declara aberta a 18ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e a deputada façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o fechamento da Escola Estadual Mário Campos e Silva, situada em Oliveira. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Oficio da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 1.489, 2.228 e 2.669, de 2023. Oficio da Secretaria Municipal de Educação, de Betim, prestando informações relativas aos requerimentos 2.236, de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 2.659, de 2023. Oficio do Sr. Paulo Canguçu André, diretor de gestão interna do Gabinete Adjunto de Gestão Interna do Gabinete Pessoal do Presidente da República, acusando o recebimento das notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, informando que o documento foi encaminhado ao Ministério da Educação e à Secretaria das Relações Institucionais da Presidência da República. Oficio do Presidente da Fundação Ezequiel Dias, comunicando a impossibilidade de comparecimento à audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em 18 de agosto de 2023, indicando os servidores para representar essa fundação na referida reunião. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 3.528, de 2022, 4.056, de 2022, 479, de 2023. Em discussão, os pareceres, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres, a deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os pareceres de redação final. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo à presidência dos trabalhos, ao deputado Sargento Rodrigues, para votar requerimento em que a presidenta é autora. Assumo a presidência dos trabalhos. Bom dia a todos os convidados aqui presentes. Sejam muito bem-vindos à Assembleia. Bom dia, Lucas Lasmar. Bom dia, deputada Beatriz. Eu fui convocado para compor o coro dessa comissão para que pudesse votar os requerimentos. E acho que é muito importante que a gente sempre tenha aqui uma... Eu brinco muito lá na comissão. Às vezes, um deputado, o professor Cleita, que me salva muito lá, nos dias de segunda, sexta-feira, onde não é muito comum os deputados que estão no interior retornam às bases. Mas, como a gente mora aqui na capital, a gente está sempre aqui. E viemos aqui socorrer a comissão de educação para a votação dos requerimentos. Sobre a mesa, requerimentos da deputada Beatriz Serqueira, a deputada que subscreve, requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a voto de congratulações com a Universidade Federal de Minas Gerais pela comemoração dos seus 96 anos de fundação, ocorrida no dia 7 de setembro de 1927, tendo se tornado uma instituição de ensino superior de grande liderança acadêmica no país e com destaque internacional, a partir da sua produção de excelência e relevância em prol da sociedade. Requer que seja dada a ciência dessa manifestação à reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, conforme endereço constante no requerimento. Também, o segundo requerimento, os deputados e as deputadas que subscrevem requerem de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a audiência pública para debater a importância da ciência, inovação e neoindustrialização e o papel da FINEP nesse ecossistema. Assino o requerimento, deputada Beatriz Serqueira, Ana Paula, Betão, Celinho de Citrocel, Cristiano de Silveira, doutor Jean Freire, Leleco Pimentel, Leninha, Lohana, Lucas Lasmar, Macaé Varisto e professor Cleito. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados e a deputada que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Peço licença aos convidados, uma vez que apenas vim aqui para compor o coro, para aprovar os requerimentos, porque o regimento necessita de três parlamentares para aprovação do requerimento. Tenha uma boa audiência, que Deus o abençoe. Obrigado. Obrigada, deputado Sargento Rodrigues, pela gentileza. Eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos, só para a gente organizar a lista de convidados. Os trabalhos estão suspensos. Aqui. Dionísio está aqui, que é o diretor da escola? Não, a Lázaro está aqui. Não. Quem vai substituí-lo? A Lázaro. Debater o fechamento da Escola Estadual Mário Campos e Silva, situada em Oliveira. O requerimento para a realização dessa audiência é de autoria do deputado Lucas Lasmar. Então, eu vou passar a presidência dos trabalhos para ele, para toda a organização. Mas quero dizer a vocês que contem com o nosso trabalho, contem com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na defesa da escola. Nós precisamos de mais escola, de mais educação, da escola pertinho das pessoas. Ela tem que estar ali no bairro, onde é importante para as pessoas. Então, não há que se falar em fechamento de escola. Então, contem com a nossa luta, com todo o nosso empenho, em parceria com o deputado Lucas Lasmar, pelo não fechamento da escola. Nós precisamos fortalecer a escola estadual Mário Campos e Silva. Então, contem com o nosso trabalho. E eu passo a presidência dos trabalhos para o deputado Lucas Lasmar. Um bom dia. Bom dia a todos. É um momento muito esperado para todos nós, de Oliveira, todos os professores. Nós sabemos que foi difícil receber essas informações da Secretaria de Estado de Educação. Quero também pedir um agradecimento especial à Beata Serqueira por permitir que nós presidamos essa comissão tão importante, que é a comissão de educação. É a minha primeira vez como presidente de uma comissão. Então, ao lado da Bia, que engrandece ainda mais a nossa trajetória de construção, esse é o nosso desejo, de fazer uma construção que seja importante para todos nós, principalmente na parte educacional. e, quando nós falamos do Mário Campos e Silva, nós não falamos só da escola, nós também estamos falando da questão social, da importância dessa escola para todo aquele âmbito do Alto São Sebastião e bairros adjacentes. Então, eu gostaria aqui de convidar, primeiramente, a primeira prefeita mulher da história de Oliveira, a prefeita Cristina Lasmar. Ela é minha irmã, pessoal. Ela é minha mãe, não. A gente desconfiou disso. Gostaria de convidar o presidente da Câmara, Ederson Prico, para compor a mesa. Gostaria de convidar o André Luiz, vereador da Câmara Municipal de Oliveira. Vereador Ronaldo de Paula. O Adilson Quilinho, vereador também, junto com o Cirlei Clésio. Por favor. Chamaram aqui a Andréia Pereira, secretária municipal de Educação. Obrigada. Chamaram aqui a Luísa Amélia Cambrai, superintendente regional de ensino de Divinópolis, está aqui presente. Obrigado. Chamar a nossa querida Lázara, vice-diretora da nossa escola estadual Mário Campos e Silva. Gostaria de chamar o Fernando aqui, ele não quer vir, mas é uma pessoa que fala muito bem, a gente tem que ouvir aqui da sua oratória, para contribuir. E chamar o Breno Malterani, diretor da Defesa Civil, que fez parte do laudo, que vai contribuir com a nossa discussão. Aplausos. 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 Você vai me espremer? Então, está bom. Agora, eu faço a apresentação, e depois... Se você quiser fazer as suas considerações agora, e aí você vai passando. Está bom. Está. Está a seu critério, não é de quem você acha melhor. Você acha que eu coloco... Eu vou fazer uma apresentação? Bom, pessoal, gostaria de pedir à equipe para colocar a nossa apresentação, para a gente fazer uma apresentação aqui para todos, também tanto aos professores, que já sabem muito bem da história do Mário Campos e Silva, aos alunos, a todos os presentes que saíram de Oliveira para fazer essa construção em conjunto, que a gente possa fazer isso tudo de várias mãos. E também para a Superintendência Regional de Educação e também o pessoal da Secretaria de Estado de Educação, para a gente mostrar que a gente não está falando somente de uma escola, nós estamos falando de uma história, de um prédio centenário, que a gente enxerga que tem uma possibilidade muito grande de uma reforma que consiga voltar a ser utilizada da forma como ela está sendo feita agora. Essa é a nossa luta. Nós somos contrários ao fechamento dessa escola estadual Mário Campos e Silva. A nossa luta é que, desde o momento em que a gente teve a informação, nós entramos da melhor forma possível, solicitando audiência pública em primeira mão. nós fomos na escola presencialmente, a gente cancelou agendas para estar presente, chamamos também a equipe do nosso deputado federal, Paulo Biáquio, para estar nessa reunião, para mostrar para vocês que Oliveira não está sozinho, Mário Campos não está sozinho, e hoje é o reflexo de toda a nossa discussão e construção. Então, vocês podem ter certeza que todos nós aqui somos da família Mário Campos e Silva. Bom, pessoal, nós tivemos várias reuniões com o pessoal da Secretaria de Estado de Educação. Quero agradecer a forma como eu fui recebido, não posso deixar de citar isso, e também não posso deixar de me solidarizar com as ameaças que a deputada Lohana, a Bela Gonçalves e Andréa de Jesus receberam nos seus gabinetes, a Bia Serqueira. Foi hoje, a minha foi hoje. Foi hoje? Ameaças, infelizmente, de morte e de que elas não são mulheres que defendem o Estado, elas são, sim, mulheres que defendem o Estado. Isso é inaceitável, tentar etiquetá-las dessa forma. Na verdade, são mulheres aguerridas que sempre estão na luta em defesa de todas as pautas, não só da educação. Então, é inaceitável receber ameaças de forma covarde, de forma anônima. Então, tenho certeza que o presidente da casa vai fazer a apuração correta desse assunto, a polícia civil, a polícia militar, para prender esses vagabundos que estão fazendo dessa forma. Então, Bia, aqui fica o meu apoio a você e pode ter certeza que todos que estão aqui reconhecem o trabalho de vocês e é indiscutível. Eu falo que nada vence o trabalho e tenho certeza que a comissão que mais trabalha aqui dentro dessa casa é a da educação. Então, quero parabenizar vocês todos. Obrigada. Bom, pessoal, aqui está uma síntese da história da Escola Estadual Mário Campos de Silva, Ela começou a funcionar em 1957, em um prédio erguido, no final da década de 1920, construído para abrigar um antigo hospital psiquiátrico. É situado no bairro Alto São Sebastião, na rua Oswaldo Cruz, 289. O edifício possui reconhecimento do patrimônio histórico do Estado de Minas Gerais, reconhecido pelo município. Então, não é qualquer prédio. Então, ali tem uma história por si só, não só na parte educacional, mas também na parte da saúde. Eu não defendo esse tipo de hospitais, eu defendo que a gente tem que fazer a socialização dessas pessoas, mas ali está uma história que a gente tem que deixar ela viva para que nunca mais aconteça em Minas Gerais e no nosso país. Então, eu acho que essa é a nossa função também social do Estado e do município, de manter esse prédio que tem mais de 3 mil metros quadrados. O Mário Campos de Silva está no mundo, está em Minas Gerais, está em Oliveira, está no Alto São Sebastião. Ele é reconhecido, ele existe, e ele jamais vai ser apagado. Atualmente, tem 700 alunos, distribuído em 26 turmas, quase 90 funcionários e mais de 70 professores. Isso mostra que realmente é um equipamento que tem a necessidade de estar próximo da comunidade, não é uma escola que está com poucos alunos e que precisa ser unida a outras escolas estaduais. Então, a gente vê que realmente existe a necessidade da manutenção dessa escola e de todos os alunos, de todos os professores, das cantineiras, das faxineiras, de todos os profissionais que trabalham nessa escola, que, além de levar a educação, um atendimento humanizado, é um berço de toda a população. Quando a gente fala do Mário Campos de Silva, nós estamos falando de um quarto da população de Oliveira referenciada para essa escola. Então, nós temos que se fortalecer essa escola. Nós vimos os laudos da Superintendência Regional de Educação, de todos os laudos também do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil. Nós encontramos algumas divergências nessas reuniões que fizemos com a Secretaria de Estado de Educação. E aqui vou apresentar para vocês algumas propostas que acho que seria muito salutar para resolvermos essa questão da escola que tanto nos orgulha e que não irá fechar. Pode passar. A gente ouviu, só um minutinho, a gente preferiu fazer uma apresentação onde os professores falem sobre a importância e também a sociedade. Porque, às vezes, quando a gente fala, somente nós, políticos, falamos, fica parecendo que é uma defesa apenas de uma bandeira. Mas, na verdade, nós queremos mostrar que realmente é um equipamento que chega na ponta para o cidadão, que atende as pessoas, que ela faz um grande trabalho. A própria Superintendência Regional de Educação já entregou vários prêmios para os alunos da escola Mário Campos e Silva. Então, isso reconhece o trabalho de vocês, professores, da recepção que os próprios alunos têm com a escola, porque isso também tem que ser levado em consideração, porque o aluno tem que se sentir presente e que faz parte dessa escola. Então, tenho certeza que, com os depoimentos, é difícil não se emocionar dessa situação toda. Então, nós vamos escutar aqui agora a nossa querida Heloísa Rodrigues, professora na escola há mais de 27 anos. Então, pode dar o player aí, por favor. São comunicados através da SRE online, que terá o fechamento da escola dia 31 de dezembro. Foi uma notícia muito triste, que abalou toda a comunidade, abalou o professorado, os alunos, as famílias e todos os oliverenses, porque essa escola tem uma história muito bonita na cidade. Ela completa 67 anos atendendo a todos com muito carinho, passando para eles uma bela educação, tendo hoje grandes profissionais que fazem parte dessa cidade e de outras também. É inaceitável a gente pensar que uma história dessa tem que acabar. Gostaria que passasse para a gente ouvir a próxima. Aqui nós temos algumas obras que foram realizadas de reforma dentro da escola, recursos que foram, se não me engano, utilizados pelo próprio Caixa Escolar, por emendas parlamentares também de alguns deputados. Então, isso mostra que a Secretaria de Educação reconhece a escola, mesmo ela sendo o prédio da FEMIG. Esse é um dos maiores gargalos, mas nós vamos apresentar aqui uma proposta para resolver isso o mais rápido possível, para que esse prédio seja transferido para o Estado de Minas Gerais e que seja referenciado para a Secretaria de Estado de Educação. Assim, nós vamos ter, para sempre, o reconhecimento dessa escola como patrimônio estadual, para a gente não ter nenhum tipo de dificuldade no futuro de falar que o prédio não é da Secretaria, que, se houver necessidade de fazer reformas, tanto paliativas ou uma reforma total daqui a 20, 30, 40 anos, hoje, eu tenho certeza que nós estamos construindo mais décadas de funcionamento dessa escola e que, nas próximas gerações e gerações, elas sempre sejam um exemplo de história e de luta nossa. Então, é importante ressaltarmos isso, que o próprio Estado já vinha fazendo reformas nesse prédio. A Escola Estadual Mário Campos de Silva também teve um grande companheiro meu, que é o Homero Romano, como professor, que deu aulas de técnico de contabilidade nessa escola tão querida, que formou dezenas de alunos para esse curso profissionalizante. Então, a gente quer ouvir essa história tão bacana dele. Essa notícia, essa triste notícia que nós recebemos dizendo sobre a possibilidade do fechamento da escola é um absurdo sem tamanho, porque não é apenas uma questão que envolve a educação em si, é uma questão social, porque hoje é a única escola que atende o bairro de São Sebastião, que é o bairro mais numeroso da cidade, mais populoso da cidade. E, sem dúvida, que, se houver esse fechamento, vai ser um caos total para a nossa comunidade aqui da região da escola. Como eu disse para vocês, essa escola abrange os bairros Elias Raimundo, Cíntia, Oscar de Faria Lobato, Cabrais, Progresso, Chácara dos Aleões, Santa Luzia, Aparecida, Segredo, Bandeirantes, Domingos Ribeiro e, claro, o Alto São Sebastião. Eu falo que a gente tem que sempre defender as pessoas que mais precisam do Estado. Essas pessoas que a gente tem que sempre abraçar e poder cuidar. Principalmente à frente da prefeitura, ter uma professora, que é a Cristina Asmar, professora da escola municipal, dos vereadores presentes aqui, que, no momento em que teve a informação de que a escola seria fechada, foram cobranças e cobranças em cima da gente para a gente poder tentar resolver isso o mais rápido possível. Esses bairros são os que mais têm o cadastro do Cade Único, da assistente social. Então, nós não estamos aqui fazendo uma audiência somente da escola, da parte educacional. Nós estamos fazendo também uma parte de questão social. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir esse objetivo nosso de resolver, se Deus quiser. Pode passar. Esse aqui é um depoimento bem marcante da Gleice, que está aqui presente. Queria dar uma salva de palmas para ela. Ela é o resumo do que falamos aqui, da importância da escola, da querência de alguém querer poder ter uma condição melhor de vida, de uma escola que dê apoio a esses alunos. Então, Gleice, você pode ter certeza que você aqui é o resumo dessa luta para a gente poder conseguir essa bandeira que é a família Mário Campos de Silva. Pode colocar, por favor. Eu parei de estudar há anos atrás, porque eu tinha uns 12, 13 anos. O meu pai me obrigou a parar de estudar para trabalhar. E eu falo que a vida obriga a gente a fazer escolhas. Depois disso, fui trabalhar, depois tive os meus filhos, aí a prioridade era trabalhar e cuidar dos filhos. É o meu sonho formar aqui. Eu vou formar esse ano, se Deus quiser, no ensino médio, terceiro ano. Mas eu tenho outros sonhos. Sempre tive esse sonho, ele ficou guardado em uma caixinha por muito tempo. Eu quero concluir o técnico de enfermagem. Então, assim, eu tenho um carinho, uma memória afetiva com essa escola. E não é só prédio, não é só paredes. E o que ele foi antes de ser a escola, a história do hospital psiquiátrico. Então, assim, afeta a história, a lembrança da cidade, afeta a história da cidade. Então, assim, a gente não pode permitir que feche. Do mesmo jeito que eu tive essa oportunidade agora, eu gostaria que outras pessoas também tivessem. Leia, você pode ter certeza que você vai formar no Mário Campos e Silva. Essa escola vai continuar aberta. Nós vamos continuar lutando para conseguir fazer isso. Um detalhe importante, nós trouxemos o curso de técnico de enfermagem para Oliveira, que a população já está fazendo. Todos os alunos que estudaram no técnico de enfermagem Mário Campos e Silva hoje estão empregados na Santa Casa de Oliveira. recebendo o novo piso da enfermagem. Essa é a função dos equipamentos educacionais do nosso Estado, do nosso município. Trazer a oportunidade da pessoa poder construir a sua vida da melhor forma possível. Então, essa é a função nossa aqui, de fazer com que esse equipamento continue servindo a todos vocês. Está bom, Grace? Pode passar. Está aqui um grande amigo nosso, que é o Jader Barros, que é o coordenador da Fanfarra. Ele vai falar alguns pontos importantes, que depois eu quero complementar um pouco a sua fala. Pode ir. Eu entrei aqui com 11 anos, com a oportunidade que a escola dá para a comunidade. Eu vim da comunidade para cá e já estou aqui há 22. Hoje eu tenho 33 anos. E nessa minha caminhada dentro aqui da escola, como participante da Fanfarra e depois como coordenador, eu tenho visto a escola ser muito bem cuidada. A escola tem um trabalho muito bacana, tanto com os alunos, quanto com a comunidade. Hoje, nossa Fanfarra conta com em torno de 70 integrantes, mas a gente no início do ano estava com 120. E 80% dela é feita da comunidade, não só de alunos da escola. A gente faz um trabalho que traz o aluno para dentro da escola para estar tirando ele de situações de risco, principalmente por estar em uma área de periferia. Nossa escola tem acolhido esses alunos e a comunidade a partir dos 9 anos de idade até os 30 anos. Então, eles passam pela escola, estudam aqui e continuam com a gente até quando eles quiserem continuar para estar dando esse reforço à comunidade e tirar eles da rua. Nós temos quatro ensaios por semana. Esses ensaios duram de uma a duas horas com esse intuito de ter uma coisa extracurricular para os meninos estarem em um ambiente legal para eles. Se a escola fechar, a gente perde essa referência para os meninos. Esse projeto, que é um projeto muito bonito, um projeto que acolhe muita gente, pois esses instrumentos que são aqui da escola serão redistribuídos em outras escolas e o planejamento dessas outras escolas geralmente não dão acesso à comunidade. Eles dão acesso à própria escola, aos próprios alunos que estão na escola. Então, para participar de um projeto desses, é só a Escola Mário Campos que fornece essa oportunidade para todos os alunos da periferia, aqui da região, do bairro e dos bairros que a escola atende. Antes de eu poder falar, eu gostaria de convidar aqui a Marilda de Abreu, que é diretora da subsede do Sindicato de Divinópolis. Por favor. Bom, pessoal, é importante destacar sobre a questão da fanfarra que a maior parte delas são de ex-alunos e próprios moradores do Alto São Sebastião. Isso mostra o vínculo e o amor que as pessoas têm por essa escola, de poderem desfilar no dia da cidade, no dia da independência do nosso país. Isso mostra que as pessoas querem realmente vestir a camisa do Mário Campos e Silva. Então, isso nós queremos realmente manter isso vivo na nossa escola, no nosso estado, no nosso município. Pode passar. Aqui, um dos pais dos alunos que faz parte da Escola Mário Campos e Silva, ele é um amigo meu pessoal, ele fez um vídeo que corrobora sobre a questão da dificuldade de nós termos o remanejamento desses alunos para outras escolas, a distância, a questão social, a dificuldade que os pais vão ter de levar esses alunos para outras escolas, terem que mudar a sua rotina, e, principalmente, esses alunos que precisam de uma atenção maior, se adaptarem a novas escolas, a serem transferidos para uma escola que ainda não existe vínculos, de outras áreas da cidade. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo, que ele realmente é importante para a nossa discussão. Meu nome é Everaldo, sou pai de três filhos, duas, já cursou o ensino fundamental aqui, já passou para outra escola, e o Jean continua a estudar aqui. E a escola é muito, muito boa, se a escola fechar, vai ser muito ruim para ele, e para mim também, no caso dele, que ele é autista, e ele tem dificuldade de adaptar aos lugares. E como ele já adaptou aqui, vai ser muito difícil, se passar para outra escola, ele adaptar de imediato. Eu não tenho nada a reclamar da escola, eu só tenho que agradecer, porque é perto da minha casa, eu sou viúvo também, é uma das coisas também que é pesado para mim, porque se eu tiver que deslocar para um lugar mais longe do que é aqui, vai ficar muito inviável para mim. Eu gostaria de pedir ao Everaldo para que se levante, seu filho, para que a gente dê uma salva de palmas. Tenho certeza que vocês fazem parte dessa nossa luta e da nossa história. Obrigado. Bom, pessoal, a proposta do Estado de realocar os alunos para outras escolas, ela perpassa há mais ou menos um aumento de 15 minutos andando a pé, de quase 1,1 quilômetro e 100 metros, se não me engano, não estou conseguindo enxergar. O que mais dificulta, principalmente, quando nós estamos falando de alunos de 10 a 11 anos que vão a pé, sem os pais, para as escolas. E a gente pedir a eles para atravessar a principal avenida da nossa cidade, que é a Avenida Maracanã, onde tem todo o seu movimento de carros, caminhões, querendo passar, atravessando a cidade para ir para outras cidades. Então, tenho certeza que esse ponto tem que ser realmente discutido, e, claro, o não fechamento da Escola Mário Campos e Silva. Agora nós vamos ouvir as falas do nosso professor, eterno professor, que foi diretor do Mário Campos e Silva, antes mesmo de se chamar Mário Campos e Silva. Então, nós queremos mostrar realmente a história dessa querida escola, desse querido equipamento educacional, que é o Ricardo Simão, professor do Solaymen, que eu mando um abraço para ele, que é o irmão que eu tenho. Pode colocar. Meu nome é Ricardo Simão Narciso, tenho 88 anos de idade, trabalhei na Escola Mário Campos desde 1957, quando ela tinha outro nome. Fui aluno três anos, um ano professor de matemática, e fui eleito diretor, quando a escola ainda era da prefeitura, e fiquei até aposentado, totalizando quase 29 anos de direção e um ano de magistério. Faço um apelo ao governo do Estado para que mantenha essa escola funcionando, porque é a chance da juventude, principalmente os mais carentes. Nós já chegamos a ter na escola 1.340 alunos. A minha preocupação é com a juventude de Oliveira, principalmente os mais carentes, é uma escola que está situada num bairro populoso, no bairro de São Sebastião, que precisa principalmente de atender o pessoal desta área e não tem possibilidade de outras escolas. Todos nós estamos falando sempre o mesmo discurso, a mesma dificuldade. Isso mostra que realmente as nossas preocupações são reais. de ex-professores, de ex-diretores, de alunos que vivem isso. E, se não me engano, o próximo é um depoimento de um aluno, não é do padre, que faz parte ali da comunidade do Alto São Sebastião. Então, a gente ouvi-lo, é importante, porque a igreja também faz um trabalho social que se destaca no Alto São Sebastião, não só na questão social, mas também a parte religiosa. Vamos ouvir o padre Sebastião. Eu sou o padre Sebastião Ananias Lino, aqui da Diocese de Oliveira. Atualmente, estou trabalhando como paroco aqui na paróquia São Sebastião em Oliveira, no bairro São Sebastião. A nossa paróquia é uma paróquia numerosa na população e fomos todos pegos de surpresa com a notícia da questão do fechamento da escola Mário Silva, Mário Campos Silva. E foi uma notícia muito alarmante por se tratar de uma escola que abriga um número muito grande de alunos, todos praticamente aqui do bairro. E como a escola é perto aqui do bairro, e aliás, está dentro do próprio bairro, fica muito mais fácil para que as nossas crianças, adolescentes e jovens possam ir até a escola. Uma outra nota também triste é porque escola não se fecha, né? Nós precisamos de abrir mais escolas. A prioridade de todo o governo deve ser com relação à educação. Abrir escolas, ter bons professores, bons profissionais de educação para estimular o conhecimento, a aprendizagem. Além disso, se os nossos alunos eles forem levados para outras escolas, vai ficar muito longe, dificulta. A maioria dos nossos alunos aqui é bem de família pobre. Eles vêm só para a escola de manhã. Eu sempre fico de fora aqui da igreja e aqui também da casa e do escritório paroquial. Os meninos passam pela manhã, passam aqui na volta, no horário do almoço, passam à tarde. E é um número muito grande de crianças e adolescentes e de alunos da nossa escola. Então, fica o nosso apelo também, é como paro, como padre, para que a escola não seja fechada. Nós precisamos muito da escola. E eu faço esse apelo em nome das famílias, em meu nome próprio, em nome também da igreja, porque a igreja sempre se preocupou com a formação e com a educação. Então, espero que o bom senso prevaleça. Pode passar. Agora, isso foi um vídeo gravado espontaneamente pelo aluno. A gente não pediu, esse vídeo chegou a nós. Então, isso mostra que o coração do que os alunos vão sentir e estão sentindo nesse momento da dúvida do fechamento da escola. A palavra que a gente resume o vídeo dele, ele fala que a gente tem que lutar pelo que a gente tem. Então, nós temos o Mário Campos e Silva e ele sempre será nosso. Pode colocar. Eu me chamo Rafael Fernandes e eu vim dar meu depoimento sobre esse possível fechamento do Mário Campos. Eu queria dizer que não tem cabimento eles fecharem uma coisa que está em funcionamento. Mais de 700 alunos estudam no Mário Campos no turno da manhã e da tarde. E a escola está em perfeito estado. Esses dias, um tempo atrás, eles retobraram a segurança, postaram mais câmeras, revisaram o que precisavam, pintaram a escola e também tem gente que fala ah, mas é só para ir para a outra escola. Independente, não tem escola que abriga tantas pessoas, vai tantas pessoas para estudar. Pode até ter alguma, mas exemplo, pessoa que do alto, custa vir até aqui, aí tem que ir até uma escola muito mais longe. Como é que ela vai? Tem gente que nem condição de ter um sapato, não tem. Aí vai sair andando assim, talvez o pai não dá para pagar a van, dar uma apertadinha, a gente tem que lutar pelo que a gente tem. A gente precisa nem acrescentar a fala. Quando a gente teve a reunião sexta-feira, com a presença dos vereadores, prefeita e todo o corpo da escola, nós solicitamos o corpo de bombeiro e a defesa civil. A gente tem um batalhão lá do corpo de bombeiros e pedimos que fizesse uma vistoria para a gente ver realmente qual é a situação do prédio, para a gente também criar as nossas próprias defesas técnicas. Isso é importante para a gente balizar o nosso pedido, o nosso pleito. Nós estivemos, visitamos a escola, nós vimos a situação da escola, que ela também está conservada, há possibilidade dos alunos continuarem lá, da gente continuar com essa escola funcionando da melhor forma possível. Vou fazer as propostas, mas primeiro vou querer ouvir todos da mesa para depois apresentar a proposta e a gente ouvir o Estado. Então, eu tenho certeza que com esse laudo do bombeiro, eu vou ler a parte principal, onde ele considera que é reduzida a possibilidade de ocorrências de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período oportuno, que é da estação que nós vamos enfrentar daqui para frente. Então, isso mostra realmente que o próprio corpo do Estado, que são os corpos de bombeiros, mostra que a escola está em uma situação em que há a possibilidade, sim, de a gente fazer uma reforma, e não o fechamento exclusivo dela por essas alegações. Então, o que a gente vai pedir é realmente que seja reconsiderada essa decisão da superintendência e da Secretaria de Estado de Educação para o fechamento dessa querida escola. Pode passar. Um ponto importante que, depois dessa fala, vamos deixar essa tela aberta para depois a gente avançar, porque eu vou dar a palavra para as pessoas aqui que estão na mesa poder falarem, e também, se alguém quiser estar na plateia e poder falar, nós vamos dar essa abertura. Aí, quem quiser, pode cadastrar com a equipe aqui, pode ser com a Pauliane, aquela moça de branco, o Vitor. O que foi alegado, a maior dificuldade da Secretaria de Estado de Educação em reformar o prédio é que o prédio é da FEMIG. A FEMIG é uma autarquia do Estado, então, ela não está no mesmo CNPJ que a própria Secretaria de Estado de Educação. Então, nós já protocolamos aqui um projeto de lei para que a gente autorize o governador a transferir todo o terreno e construção da Escola Mário Campos de Silva para o Estado de Minas Gerais, para que a gente dê segurança no futuro de que, sempre que seja necessária a reforma ou investimentos dentro da escola, tenha segurança jurídica para ser feita toda essa melhoria. Então, o projeto de lei é de nossa autoria, nós estamos falando de quase 11.500 metros quadrados de terreno e quase 3.500 metros quadrados de construção. A gente já teve uma conversa com o presidente da Assembleia para a gente dar seriedade nesse projeto de lei e resolver esse problema, que agora eu tenho certeza que esse não será mais uma justificativa de impedimento da reforma e de manter essa escola funcionando. Então, agora eu quero passar aqui a palavra, primeiramente, para a nossa prefeita Cristina Lasmar. para ela dar as suas considerações. Como são bastante pessoas, eu gostaria de pedir pelo menos três minutos da fala de cada um para a gente poder dar a palavra para os vereadores. Quero aqui convidar o Robson, vereador de Oliveira, se quiser fazer parte aqui da mesa, nós estamos aqui à sua disposição. E, se o senhor quiser também usar a palavra, aqui também é um espaço do senhor. Obrigado pela sua presença. Então, prefeito, por favor. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome do Lucas. E agradecer, Lucas, pela sua atitude de estar junto ao pessoal do Mário Campos. de imediato, você se apresentou e deixou à disposição do Mário Campos para que esse movimento de professores para que não feche a escola. Estou à disposição de todos os professores. A minha opinião, eu sou contra fechar o Mário Campos, sou contra tirá-los deste bairro e quero que continue neste bairro. e sou favorável a todos vocês. Então, é de fundamental importância para o nosso município e estamos aqui em defesa do nosso Mário Campos. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para o presidente da Câmara, Ederson Prico, para fazer suas considerações. Bom dia a todos. Cumprimento a todos em nome do nosso deputado Lucas Lasmar. Quero cumprimentar também a deputada Beatriz Siqueira ajudando na comissão, nossa prefeita Cristine, Andréia, secretária. Eu cumprimento a todos o secretariado do Estado. Deputado, e nossa querida escola Mário Campos aqui hoje presente numa luta, deputado, num clamor de que a gente possa continuar com o segmento dessa escola. Uma escola que está em um dos bairros mais populosos de Oliveira e com essa triste notícia que o governo do Estado colocou um terror na nossa cidade. A gente fica num clamor e a gente ouviu aqui atentamente da deputada e do deputado Lucas que até ameaças já se sofreram. E queria implantar também que estava tudo resolvido, deputado Lucas, em Oliveira. também eu acho que é o intuito que a gente não pudesse vir a essa casa fazer a nossa cobrança. Então, quero parabenizar a todos aqui presentes, a todos os alunos, e a gente veio aqui, a gente não tem medo de estar aqui na casa, na casa do povo, cobrando o nosso direito, cobrando que a nossa escola permaneça. Eu tenho meu filho que estudou lá, saiu de lá hoje já em um outro ensino, a importância dessa escola. E eu falo como presidente da Câmara de Oliveira, coloco à disposição também a Câmara Municipal de Oliveira para a gente ir juntos, juntos nessa luta. E agradecer imensamente, deputado, por essa audiência, porque se não fosse por intercessão do senhor, nós hoje poderíamos, se a gente tivesse cruzado os braços, a gente poderia estar já chegando em dezembro e não sabendo onde colocar nossos filhos, onde colocar tantos professores. Então, o governo do Estado, para mim, um desgoverno, para mim, nessa atitude covarde de terrorismo de uma das escolas, eu acho que ele não conhece Oliveira, ele não conhece a escola Mário Campos e Silva, não sabe da tradição, não sabe lá que é um bairro que tem quase 17 mil pessoas morando, e como que você tira uma escola de um bairro que pode falar que diversos municípios não têm nem a metade que o bairro do Alto São Sebastião tem de população. Então, é um absurdo uma notícia dessa, para a Oliveira. Nós não estamos aqui, hoje, nesse momento, atacando o governo, nós não viemos para atacar o governo, porque, se fosse para atacar, nós iríamos falar do piso, que ele não paga aos professores. Mas, hoje, nós viemos aqui numa única bandeira, deputado, é de pedir socorro a essa casa e ao senhor representando a nossa cidade, a qual nós nos orgulhamos de ter nosso representante aqui hoje dentro dessa casa. ficamos felizes hoje aqui de ver que Oliveira está em boas mãos, nas mãos do nosso deputado Lucas Asmar. Então, eu não vou me alongar muito, finalizo, mas dizendo que é lamentável, hoje, você vê a tristeza, está o professor Clareia, a tristeza dessa notícia, que a gente está aí, os rostos de todo mundo querendo até chorar, deputado, a tristeza que você viu, a Gleice dando uma entrevista que eu não consegui. E lágrimas saíram, Gleice, que a gente sabe do sofrimento e as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar têm aquela escola ali como um centro de apoio para eles, a base. Então, eu quero finalizar agradecendo ao deputado por esse convite também de sentar à mesa. É uma honra para nós estar aqui hoje, à mesa da Assembleia, representando e ajudando a nossa escola Mário Campos e dizer que a gente vai estar sempre presente aí e não ao fechamento da escola. Então, era isso, deputado. Agradeço muito. Quero parabenizar a nossa prefeita, que todas as escolas municipais, ela reformou, ela paga o piso integral, ela dá suporte. E o governo do Estado aí fazendo, trazendo um terrorismo para a nossa cidade. Então, pode ter certeza que Oliveira não vai se curvar a ninguém. Oliveira é uma cidade respeitada no município. É a princesa de Minas, viu, deputado? Um abraço. Obrigado pela palavra. Obrigado. Quero corrigir um erro aqui. Gostaria de chamar para a mesa o Gustavo Pedroso, subsecretário de Articulação Educacional do Estado de Minas Gerais, para fazer parte da mesa, para a gente também poder ouvi-lo um pouco. Obrigado. 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 Quero passar a palavra para o vereador André Luiz, para fazer suas considerações. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui na Casa Maior do Poder Legislativo Mineiro. Cumprimento a presidenta, que não está presente, deputada Beatriz Serqueira, nosso deputado Lucas Lasmar, nossa prefeita Cristina Lasmar, professores, alunos, funcionários do Mário Campos e Silva. E, como ex-aluno da escola Mário Campos e Silva, foi uma notícia que nos deixou atônitos. Pude frequentar aquela escola dos anos de 1994 a 1996. Faço uma menção especial. Professor Clarec foi meu professor na época. Infelizmente, um reencontro no momento que ninguém gostaria. Uma notícia que é dada de um fechamento de uma escola tradicional no município de Oliveira. 60 anos de Mário Campos e Silva, como que a gente pode aceitar que uma escola dessa, de uma hora para a outra, vai ter suas portas fechadas? Na nossa sessão ordinária na Câmara Municipal de Oliveira, eu confesso que eu estava com o coração apertado. e eu acho que as minhas palavras disseram bem do meu sentimento. Mas, hoje, eu acho que a esperança retornou a todos nós. Hoje eu acho que a escola não vai fechar. Eu acho que a gente tem uma luz no fim do túnel. Quando uma amiga minha que me procurou, relatando o problema do Mário Campos, eu rapidamente procurei o nosso deputado Lucas Lasmar, que já estava empenhado nos bastidores para que a escola não pudesse ter suas portas fechadas. Então, eu quero confessar que, antes, um sentimento de muito medo, mas, hoje, um sentimento de esperança. Eu acho que, hoje, nós temos uma luz no fim do túnel. Todos estão trabalhando. Como eu disse na sessão ordinária na Câmara, é necessário que as forças políticas do município se unam em prol do Mário Campos e Silva. Isso ocorreu. Todos nós sabemos o que ocorreu. E acho que vocês, tanto quanto eu, estão mais aliviados no dia de hoje, mas ainda estamos aguardando a resolução final, os ofícios e tudo. E quero agradecer à prefeita também. A prefeita tem dado esse apoio ao Lucas. Depois de 40 anos, nós temos um deputado estadual. é um orgulho para todos nós. É um grande orgulho, Lucas. Talvez nós não saibamos expressar o tanto que nos orgulhamos disso, ter essa força na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, quero falar para todos vocês. Estou bem esperançoso hoje. Acho que a nossa Mário Campos não irá fechar. Muito obrigado a todos. Gostaria de chamar o Felipe, representando o deputado federal, Paulo Abiak, para compor a mesa aqui, por favor. Salvo de palmas para ele. Bom, eu passo a palavra agora para o Cirlei Clécio, vereador de Oliveira. Bom dia a todos. Cumprimento a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Lucas Lasmar para essa reunião. A prefeita Cristina. Em nome da prefeita, cumprimento as demais autoridades. Em nome do professor Clara e da professora Janete, que foram meus professores, cumprimento a todos, da família Mário Campos. Para mim, eu sou fruto do Mário Campos. Hoje eu sou servidor público e também estou no cargo de vereador. Todo o meu conhecimento saiu da escola Mário Campos desde a quinta série até o técnico-contabilidade, quando aquela escola ainda oferecia o curso técnico. Estudei lá por mais de dez anos. Então, a gente sabe da importância de uma escola em uma comunidade. E em um bairro, que é um bairro também que eu resido, o bairro São Sebastião, que precisa de mais dessa escola, como já foi mencionado nos vídeos e nos depoimentos. A gente não pode aceitar de forma nenhuma cogitar o fechamento da escola Mário Campos e Silva. E aí eu acho que faltou sensibilidade de parte do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Educação, porque, se o prédio tem problemas físicos, nós temos que encontrar as soluções para resolver esses problemas, e não uma simples reunião online falando que, a partir do ano que vem, a escola estará determinada ao seu fechamento. E esse vereador não entende esse posicionamento quando diz que lá não pode ser feita obra. Desde a época que eu estudei lá, a escola passou por várias reformas. Eu não sei de onde o governo, nessa gestão de hoje, vê que um prédio, apesar de ser de um outro departamento do Estado, não pode receber obras do Estado. Mas se tem esse impedimento, que o deputado Lucas já colocou aqui, o PL, que possa, então, resolver essa parte burocrática, para que a escola receba a melhoria da sua infraestrutura para garantir o seu funcionamento. Eu acho que é isso que tem que sair hoje dessa audiência pública aqui. E construir coletivamente, entre o deputado, entre os diretores, os professores e a comunidade escolar, o melhor caminho para o Mário Campos, mas jamais aceitar o seu fechamento. Então, as minhas considerações iniciais seriam essas. E, finalizando, parabenizar o deputado Lucas Lasmar, que hoje é a voz de Oliveira aqui nesta Casa Legislativa. Não só de Oliveira, mas de Minas, mas, como eu estou vereado em Oliveira, eu falo por Oliveira. Se não fosse a voz do deputado Lucas, vou ser sincero. Esse assunto ficaria só dentro do município de Oliveira e não teria voz dentro de Minas Gerais e não sairia do nosso município. Então, Lucas, parabéns, você logo que soube do problema. tomou as medidas necessárias para provocar a audiência pública, não só a audiência pública. Eu sei da sua capacidade, você já foi atrás do governo do Estado, já foi atrás da superintendência, para construir coletivamente o melhor caminho para o Mário Campos e Silva. Então, fica aqui o nosso abraço, a nossa fraterna. Não foi por isso que a Oliveira te deu mais de 80% dos votos, por confiar no seu trabalho e você tem representado isso. Parabéns. Obrigado, Cilei, pelas palavras. Para ter certeza que nós vamos decepcionar a Oliveira, vamos carregar o nome para sempre. Com a palavra, Ronaldo de Paula, vereador de Oliveira. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora em nome do deputado Luca Lasmar, cumprimentar todas as autoridades presentes, cumprimentar, em nome da Heloísa, todo o pessoal da escola, professores, alunos e funcionários, e dizer a vocês que é muito importante a presença de vocês aqui. Todo poder é em mando do povo. E o povo, sim, é que tem o poder de decidir, de brigar pelas causas. Eu também fiquei muito triste, alarmado, quando recebi a notícia de que o Mário Campos ia fechar. A única escola do bairro São Sebastião já fechou uma escola lá, Margarida. Então, ia ficar o bairro São Sebastião praticamente isolado. Já tirou do bairro São Sebastião o batalhão da polícia. A gente colocou lá o tiro de guerra, mas não é a mesma coisa. O alto perdeu uma força. Então, eu estou aqui para dizer que, governador, não é hora de fechar a escola, é hora de abrir escola. Nós precisamos mais escolas para as nossas crianças. O futuro do nosso país depende da educação, depende de valorização aos professores, porque, no meu ponto de vista, a classe mais que foi perder os direitos foi os professores, de um certo tempo para cá. Precisamos olhar pelos nossos professores, porque tudo começa na escola com os professores. Gostaria aqui de solidarizar com as deputadas que foram ameaçadas, Lucas. Isso é uma vergonha para nós. No pleno século XXI, ainda existem pessoas que não respeitam as mulheres. As mulheres, gente, é o único ser que Deus confiou o dom de nos dar a vida. Então, ela tem a confiança plena até de Deus. Por que os homens, até hoje, não entendem que a mulher é o ser que Deus confiou o dom de nos dar a vida? Deixo aqui a minha tristeza também por esse ato triste que eu recebi aqui das nossas deputadas ser ameaçadas. E todas as mulheres do nosso país. Isso teria que ser punido com pena máxima quem agride mulheres e faça essa covardia, tentando intimidar lá nos seus trabalhos. Deixo aqui o pessoal do Mário Campo. A minha sincera... Eu fico triste de ver e fazer vocês passarem por isso, que é o horror de imaginar aonde vamos trabalhar os alunos, para onde iam. Então, fico muito triste e deixo aqui ao governador de Minas Gerais. Olhe com carinho. Não feche a escola Mário Campo. Eu tenho certeza que, com o trabalho que está sendo feito aqui, com o nosso deputado Luca Lasmar na frente, a escola não vai ser fechada. Muito obrigado, meu povo. Obrigado, Ronaldo, pelas palavras. Agora, o último vereador, Adilson Quilinho, nosso querido e eterno vereador. Muito bom dia a todos que estão aqui presentes, no plenário, aos senhores deputados e demais funcionários desta Casa. Um bom dia. Eu quero dizer que estou representando a minha comunidade em busca do não fechamento da escola Mário Campos e Silva. A escola é situada em uma localização de maior população da nossa querida Oliveira. O nosso excelentíssimo senhor deputado Luca Lasmar sabe sabe disso. Inclusive, também, a nossa prefeita Cristina Lasmar, com a qual eu agradeço também. Aqueles novos moradores daquela localidade sabem a importância do que é a escola Mário Campos e Silva. Aí, Luísa, que também que a gente vê de perto, quero aqui levar o meu abraço, o meu agradecimento e cumprimentar todos os diretores também. Eu falo que os professores são os pais de todas as profissões. Então, tem aqui o apoio desse vereador do não fechamento da escola Mário Campos. Pode contar com esse apoio desse vereador. Agradeço aqui também pela oportunidade ao senhor deputado Luca Lasmar, que está lutando aí ao não fechamento do Mário Campos e Silva. E que, se Deus quiser, com esse apoio dessa casa e com o apoio do deputado Luca Lasmar, da prefeita Cristina Lasmar, acredito que não vocês, não sou eu, nós, oliverenses, nós, que conhece a escola Mário Campos e Silva, não vai fechar. Tenho fé em Deus, nós estamos juntos, vamos lutar juntos. E, mais uma vez, deputado, quero te agradecer e vamos juntos. Juntos, nós conseguiremos. ao não fechamento da escola Mário Campos e Silva. Obrigado. Obrigado, vereador. Agora, com a palavra, Nandéia Pereira, secretária municipal de Educação de Oliveira. Pode puxar aí. Cumprimento a mesa aqui, na pessoa do nosso deputado, Lucas Lasmar. Cumprimento a todas, a comunidade da escola estadual Mário Campos aqui, na pessoa dos colegas professores, vejo que tem pais, alunos, e gostaria, no primeiro momento, eu acho que os vídeos falaram por si só do grande trabalho que vocês fazem de cidadania na escola. Dois alunos aí se colocaram, se posicionaram de uma forma muito empoderada, e isso não é, é o fruto do trabalho de cada um de vocês, meus colegas professores. E é muito bonito ver esse trabalho na escola. Com certeza, é uma escola que tem um nome, é uma escola da comunidade, assim como é da comunidade do alto, a escola Margarida Silva Santos, que na primeira gestão da prefeita Cristine, ela assumiu a escola, justamente porque a gente sabe que uma escola de um bairro é importante para a comunidade, principalmente para a comunidade tão grandiosa como é o alto, que agrega vários bairros, que o deputado Lucas colocou aqui. E eu tenho certeza que, através da intervenção do deputado Lucas Lasmar, através, eu conheço aqui a Luísa, que faz o seu papel de superintendente regional de ensino, e que tão bem conduz a nossa superintendência, ela é também uma servidora pública, através do Gustavo, que eu também já tive o prazer de conhecer, o Fernando eu conheci hoje, mas que, através dessas pessoas, e com a intervenção do nosso deputado aqui, fizeram reuniões e, com certeza, chegaram aqui em um consenso. Parabenizo a todos os que estão aqui, quando a gente acredita em uma coisa, a gente tem que realmente lutar por isso, e acreditar na educação, ela é importante, vocês estão aqui porque vocês acreditam na educação. E isso é, hoje, para o nosso país, é de suma importância. Parabenizo aqui as vice-diretoras, Lázara e Celeste, que estão aqui representando a escola, tive o prazer de trabalhar, me perdoe falar lázinha, porque, quando eu falo Lázara, parece que estou falando de outra pessoa, porque, para mim, é uma comunidade importante, porque eu trabalhei, eu faço parte daquela comunidade que é o Alto São Sebastião, dentro da Escola Margarida Silva Santos. Eu trabalhei na Escola Margarida Silva Santos durante seis anos, e saí de lá porque ela foi perdendo alunos, vocês sabem, e eu tive que ir para outra escola. E nós, enquanto funcionária pública, eu acabei ficando ali excedente. Mas a luta é uma luta pertinente, e eu tenho certeza que boas notícias o nosso deputado irá dar aqui, junto com o pessoal da Secretaria do Estado, depois de reuniões, de várias reuniões, para se chegar, e o bom senso do nosso deputado fala sempre mais alto. Apesar da pouca idade, e é tão difícil eu falar o nosso deputado, o senhor, porque, quebrando o protocolo aqui, eu vi ele, criança, não é, gente? Então, é tão difícil. E parabéns, Lucas, por essa luta. Foi minha professora. Gostaria de passar a palavra para a nossa querida e amada Lázara Aparecida, vice-diretora da nossa Escola Estadual, Mário Campos de Silva. Cumprimento a mesa, na pessoa, nosso deputado, majoritário e querido, Lucas Lasmar. Cumprimento meus colegas de trabalho, na pessoa da nossa supervisora, Marta Lula. Assim, um abraço a todos. Cumprimento os pais e comunidade dos nossos alunos, da pessoa, do meu amigo Everaldo. Gostaria de dizer que essa luta é uma luta justa, é uma luta, foi uma luta sofrida desde o dia 9 de agosto, não é? Mas, como sempre, Deus coloca anjos na nossa vida. E ele colocou o Lucas Lasmar no nosso caminho, atendendo de prontidão o nosso pedido. A prefeita sempre solidária às nossas causas, sempre presente também nos eventos da escola. Aqui também eu tenho a grata satisfação de estar junto de Luísa. A Luísa sempre esteve presente na escola, nem sempre como superintendente, porque ela era da área da prestação de contas. Então, eu trabalhei com ela nessa época. A Margaridinha aqui, na Margarida, que sempre esteve cuidando do pedagógico, trabalhei com ela. E os demais aqui, para eu não esquecer, mas eu estou vendo vários hostios aqui da SRRE de Vinópolis que sempre estiveram presente, tanto quando eu fui diretora do Margarida, quanto agora na vice-direção da escola Mário Campos desculpa. É uma luta árdua, mas eu sei que nós vamos sair vitoriosos. Por quê? Porque quem luta alcança a vitória. E foi o que nós fizemos. Aqui, a escola Mário Campos, hoje, conversando com a Luísa, eu falei com ela, ela tem uma ressignificação. lá era um hospital psiquiátrico, que foi, na época, um local de horrores, de muita dor, porque era tratado de uma maneira desumana, os doentes daquela época, e depois ele passou para ser educandário, o educandário do bairro São Sebastião. e lá, hoje, é um lugar onde traz conhecimentos, traz interação, traz alegrias, traz a comunidade para dentro da escola. A escola, hoje, nós temos os alunos da educação integral, que a maioria das vezes é a única refeição que eles têm é o tempo que eles ficam na escola. Como também não é só lá, eu acredito que em muitas outras escolas. Eu falo de lá porque é a minha realidade e eu conheço a realidade do bairro lá, nosso lá. Então, é o seguinte, a escola, hoje, ela tem um significado só para vocês verem a importância da escola Mário Campos e Silva, ela conseguiu juntar em Oliveira todas as forças políticas que se abraçaram em torno da causa Mário Campos. Nesse momento, não teve situação, não teve oposição, todos lutaram por uma causa. Agradecer imensamente que vai ser um agradecimento eterno com o nosso deputado do Lucas Lasmar. Queria também, aqui na presença de Fernando, assessor de relações institucionais de Gustavo Pedroso, eu sei da luta que é ajudar a administrar a rede educacional de Minas Gerais, não é fácil. eu sei que muitas vezes tem que tomar decisões que às vezes não agradem a todos, mas eu sei que todo mundo está imbuído no bem comum da nossa cidade, da nossa escola. Eu sei que, para a Amélia, anunciar no dia 9, não foi fácil para ela, porque ela é Mário Campos, ela é da nossa comunidade. Ela nunca queria ter feito aquela reunião, não é, Amélia? Nunca. Mas ela viu também a necessidade de estrutura do nosso prédio. Realmente, o nosso prédio, ele está bom, ele consegue, não é, ficar, manter a escola, mas ele é preciso de algumas reformas. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir, com a boa vontade deles todos, do Gustavo, da Amélia, do Lucas, do nosso governador Zemo, que eu tenho certeza que também, ele não pode estar em todas as audiências, mas eu tenho certeza que ele também se empenhou para que isso pudesse acontecer. Nosso secretário de Educação, Igor Alvarenga, agradeço aqui. E eu tenho certeza que o que vier para a escola é o que Deus preparou e é o que vai ser melhor para a escola. Vamos confiar. Muito obrigada. Amém. Bom, pessoal, eu gostaria de passar a palavra para a Marilda de Abreu, que é a diretora da subsede do Sindicato de Divinópolis. Depois, eu vou dar a palavra para alguns professores que querem falar, para depois a gente ir para a discussão da proposta e ouvir o Estado para a gente fazer essa construção. está bom, pessoal? Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa da nossa superintendente, a Luísa Coimbra, que está aqui conosco. Agradecer a presença da equipe de Divinópolis, da SRE Divinópolis, que está aqui. O Sindicato, gente, defende a escola pública laica, de qualidade e de todos. logo que o Sindicato de Divinópolis, que tomou conhecimento do fechamento da escola Mário Campos, nós já começamos a ter conversas para que isso não ocorra. Nós estamos vendo aqui vários companheiros e companheiras nossas de luta e na defesa da escola pública. Então, o que nós queremos aqui é parabenizar o Lucas Lasmar por ter chamado essa audiência para discutirmos a situação da escola lá. A escola, gente, já passou por laudos técnicos dizendo que a escola não teria problemas de continuar funcionando. mas nós não queremos também nossas crianças correndo risco dentro da escola. A escola necessita de reforma, ela tem que ser feita. A última reforma feita na escola foi em 2004. Isso nos preocupa. É um prédio tombado pelo patrimônio histórico. Ele precisa ser cuidado. o que nós queremos pedir aqui hoje é o não fechamento à escola e que se encontre um prédio em Oliveira que a escola como um todo possa funcionar dentro dele. Ao invés de dividir alunos para uma escola para outra escola porque na hora de retornar ao Mário Campos isso torna-se mais difícil. Acho que Oliveira a prefeita de Oliveira está aqui. O Lucas Lamar é de lá. Encontrar um prédio para que ocupe com os alunos do Mário Campos até ser feita a escola. Reformada a escola. Desde que haja algum empecilho dos alunos continuarem dentro da escola para a sua reforma ser feita. Acho que dessa audiência deve sair algum encaminhamento do deputado para que isso ocorra. a superintendente também. Acho que ela está aberta ao diálogo. Eu estive perguntando, conversando com o Gustavo também da nossa preocupação. Acho que aqui agora, gente, é a gente sair desta audiência com o compromisso do não fechamento da escola e que a sua reforma saia o mais rápido possível para alojar nossos alunos e os nossos profissionais da educação. Muito obrigada. Bom, vou passar a palavra para os professores. Se puderem, a gente, no prazo de três minutos, quero chamar o nosso, o meu professor da faculdade, Paulo, para usar a palavra. o senhor pode utilizar ali o microfone que está no corredor. Prazer ter a sua presença aqui, professor. Bom dia a todos. Quero pedir que o Divino Espírito Santo me conceda sabedoria e graça para dizer em poucas palavras o que é necessário ser dito. Agradeço a todos a presença, agradeço a todos a contribuição. É muito necessário lutar pela educação. Qual é a solução? Oliveira tem muito a contribuir com essa solução. Andréia, minha querida colega, olha quanto a Secretaria de Educação cresceu com a sua presença, com a sua sensibilidade. Quanto que o Mário Campos cresceu com a sensibilidade e a presença dos professores e professoras. Quanto que Oliveira cresceu com a nossa prefeita, querida colega Cristina. O que recebemos realmente não é justo como profissionais da educação, mas o nosso verdadeiro salário é ver um ex-aluno virar deputado e brilhante deputado. Ver ex-alunos parlamentares, futuros alunos como Jean, como Rafael, que falou espontaneamente do fundo do seu coração. O que estamos lutando hoje é uma luta de tanto tempo, não é, Marildo? Muito tempo. Não é, Bia? Eu acho que a solução está muito perto e eu acho que todos vamos concordar. Vamos dar a educação para quem tem sensibilidade de agir na educação. Tirar os burocratas do Executivo e colocarmos lá professores. Que tal Beatriz Serqueira como nossa próxima governadora? Que tal Lucas Lasmar, deputado federal, na próxima gestão? E tantos outros que aqui estão, que têm competência para muito mais. Os queridos vereadores, professores, alunos. vamos construir um país que se inicia na escola. Inclusão, socialização, integração. Menos burocracia, mais atitude. Não espero melhoria de pagamento. Sou professor. Sei que quem me paga é Deus. E o dinheiro que vem de Deus não falta nunca. E acho que todos vamos concordar. O dinheiro que é abençoado multiplica. Todos os colegas sabemos disso. Muito obrigado. quero convidar nossa professora eterna guerrida Marta Lula para usar a palavra. Cumprimento a Casa da Democracia na pessoa do nosso deputado Lucas Lasmar, da nossa superintendente de ensino Luísa, que sempre nos recebeu, sempre foi amável conosco em momentos que tivemos ao longo da nossa carreira, na secretária de educação de nossa cidade, Andréia Pereira, foi também minha professora de filosofia e nos ensinou desde sempre a não nos abaixar para a luta, mas que nos fortalecêssemos e corrêssemos atrás dos nossos direitos. Como especialista da educação, e isso eu falo em nome meu e da minha companheira Elaine e da Luciana, que não pôde estar aqui, está com a mãe enferma, nos preocupamos especialmente com a evasão escolar. Sabemos, Luísa, quão grave é essa questão para o Estado, para o Brasil, é a questão da evasão escolar. E o Mário Campos, em especial, por ser uma área periférica, é uma área de muito embate, de busca ativa muito grande. A gente vai literalmente buscar a criança em casa para estudar, mesmo ele morando tão pertinho e a mãe podendo ir ali de pijama na escola levar o filho. Nós enfrentamos isso, sabe por quê? Porque a criança não deu conta de acordar, porque a mãe estava bêbada, alcoolizada e gritou tanto a noite inteira que o filho não teve como ir para a escola. Realidade nossa presente aqui. Falamos também dos nossos alunos do tempo integral que estão ali movidos, não apenas pelo ato educacional, mas pelas questões sociais que o cercam. Crianças que nós temos que acolher sete horas da manhã para tomar o café da manhã antes que entrem para a sala de aula para estudar, porque eles precisam se alimentar. Professores que estão aqui nessa casa, como os outros que ficaram, que durante o frio nós temos que acolher o aluno buscando agasalhos, agasalhos, fazemos caixas de agasalho para que essa criança não entre na escola com chinelinho havaiano, mas que eles tenham a meia para calçar e a blusa para vestir quente. A situação do Mário Campos é muito mais do que o cunho educativo. E só quem está lá dentro com o pé no chão daquela escola sabe que trabalhar ali é mais do que ser uma professora, ser um especialista, uma diretora. Nós somos mães, nós somos psicólogos, nós somos assistentes sociais, nós lutamos para que aquele bairro sobreviva cada dia a mais. E, finalizando a minha fala, eu luto aqui nessa casa para que delegacias sejam fechadas, para que bares que servem bebidas alcoólatras serem fechados, para que postos de vendas de drogas sejam fechados, mas que a escola perpasse tempo e espaço. E assim eu finalizo a minha fala. Isso aí. Com a palavra, professora Heloísa Aparecida, é uma honra ter você aqui. E a gente sabe da sua história na escola, então, as suas palavras vão ser importantes para nós. Bom dia a todos, bom dia a todos os vereadores, deputados, a nossa SRE Luísa, a nossa vice-diretora Lazinha, alunos, colegas, professores presentes. O meu relato hoje com vocês é muito importante, porque a gente faz um trabalho, juntamente, todos os professores com nossos queridos alunos com muita seriedade, com muito prazer. E a gente tem grandes respostas sobre isso. Eu quero ressaltar aqui que ano passado, em 2022, a professora Valéria, que está aqui presente, eu, mais dois alunos, participamos do concurso da SRE de Divinópolis e fomos vencedores, premiados, e com isto fazemos parte do livro da SRE de Divinópolis. Isto é muito prazeroso, não é? Foi muito bonito receber, fomos recebidos lá pela nossa superintendente Luísa com muito carinho. E esse ano também, Luísa, superintendente, fomos vencedores também, fazemos parte do livro da SRE, também de Divinópolis. Juntamente com a minha colega Valéria, estaremos lá dia 25 de setembro, recebendo da nossa superintendente Luísa a premiação. E sabe qual foi o título, gente, da redação? A História da Minha Escola. Os alunos relataram, relataram a belíssima escola Mário Campos e Silva, com 67 anos, recebendo a comunidade oliverense, mostrando a sua cultura, o seu conhecimento e formando excelentes profissionais que temos aí, presentes conosco. é muito emocionante e a gente quer que essa escola continue e acolha toda a cidade oliverense por muitos e muitos anos. É o nosso prazer e contamos com o apoio de todos. Muito obrigada. com a palavra, Gleice Aparecida, nossa futura técnica de enfermagem. Bom dia a todos. A maioria me conhece, meu nome é Gleice, eu sou aluna da escola Mário Campos e Silva. Amo política, mas uma coisa não tem a ver com a outra. A política não pode atrapalhar a população, prejudicar a população. A escola Mário Campos é uma escola muito importante, não só para mim. Na reunião na Câmara dos Vereadores foi citado o alto de São Sebastião. Sim, é muito importante para o alto, mas é importante para a cidade inteira. Eu moro no bairro Triângulo, então, acolhe muitas pessoas, dos populares, dos bandeirantes, então, é muito importante. É essa situação que a escola vai fechar, inaceitável, não pode. Envolve muita gente, envolve muitas vidas, muitos sonhos, planos, projetos. Então, mexe com a vida de todo mundo. Em 2012, 12, 13, eu estudava. Eu tive que parar, porque a vida obriga a gente a fazer escolhas. a prioridade era trabalhar, sustentar a casa e os filhos. A gente fez um trabalho na escola, um teatro. Contamos a história de quando a escola ainda não era escola, era o hospital psiquiátrico. Então, é uma das coisas que me marcou muito, eu participei, então, vai ficar na minha memória para sempre. Tenho um carinho muito grande com professores, diretores, a moça da cantina, cantineira, o Miguelzinho. O Miguelzinho faz parte da história, gente. A cantineira vai se aposentar daqui a dois anos. Então, mexe com a vida de todo mundo. Eu realmente peço que a escola continue de pé. Eu tenho sonhos que, quando eu tiver netos, os meus netos estudem lá. Então, é uma luta, mas a gente vai vencer. Agradeço a todos. Com a palavra, mãe de um aluno, Cleoma Conceição de Oliveira. Bom dia a todos. Meu nome é Cleoma, sou mãe de aluno, ex-aluna do Mário Campos e moradora com orgulho do bairro São Sebastião. Agradeço até a oportunidade de estar aqui representando o nosso bairro também. E, assim, com a notícia do fechamento da escola, a primeira pergunta que o meu filho fez era assim, mãe, eu vou ter que parar de estudar? E agora, para onde eu vou? Porque a gente já sabe da nossa realidade que a gente não tem condições de pagar uma escola particular para o nosso filho. E, sinceramente, não vejo necessidade que a nossa escola não perde nada para uma escola particular qualquer da cidade. Tem potencial tanto quanto eles. Então, assim, eu tenho orgulho de falar que eu fui estudante e quero sim ver o meu filho formado lá, futuramente os meus netos. Ano que vem a minha sobrinha vai ingressar na escola com fé em Deus que a escola vai estar de pé. Isso eu tenho certeza que a gente não saiu de Oliveira para cá à toa. A gente já veio com a sensação de vitória, sim, vamos sair com a nossa vitória, sim, que a gente sabe do nosso potencial e sabe do potencial de cada um representado aqui. E temos fé, sim, que vai dar tudo certo, já deu. E a gente vai ter o orgulho de bater no peito e falar que nós vencemos essa guerra. E agradeço até os professores, que a maioria foram meus professores também. Sou clareca, que foi meu professor, que buscava aluno em casa. O meu irmão dava tanto trabalho, ele buscava na rua. e assim, hoje está bem, graças a Deus, mas graças também, primeiramente a Deus, mas dedicação de muitos professores. Tanto que a gente está aqui hoje graças a eles. Temos fé que a nossa escola não vai fechar. Reformar, sim, mas fechar, jamais. Tem muita história para contar ali, vai haver muita geração que vão contar as mesmas histórias que a gente está contando e força, vamos continuar firme nesse propósito e vai dar tudo certo. Tenho fé em Deus. Obrigada pela oportunidade. Vou passar a palavra agora para o Felipe Carvalho, que é o assessor do Paulo Biak, o nosso deputado federal, majoritário em Oliveira, que esteve presente na reunião na sexta-feira. A gente vai deixar ele falar um pouco aqui nas palavras de Paulo Biak. Primeiramente, bom dia a todos. O nosso deputado Lucas Lasmar, esse amigo, companheiro, tão jovem, é tão importante a gente ver professoras elogiando, vendo o sucesso de um aluno. E, não é, Cristine? E como mãe, ver o sucesso, você, a Câmara, aqui na pessoa dos vereadores, do Prigo, do Ronaldo, do Kevin. E é triste quando a gente fala em fechar a escola, porque hoje a gente vê um mundo tão conturbado. Eu tenho uma criança de quatro anos, eu fico pensando como vai ser o futuro. e fechar a escola. Eu estudava, adorava ficar na escola. É tão gostoso a merenda da escola, os amigos da escola, a gente sente falta. A educação é primordial. E, assim, eu posso falar aqui, primeiro, agradecer, em nome do deputado Paulo Biak, a confiança que Oliveira teve nele, na dupla Paulo e Lucas. E é lutar, não deixar fechar. Educação é a base. O governo do Estado, tanto se fala em mãos dadas, tanto se fala em tantas coisas, por que fechar? Investe, reforma. Quando você cria a oportunidade de ter um ambiente escolar bom, o aluno fica lá. E eu sei que a escola, muitas das vezes, nem é a segunda casa, é a primeira. A gente sabe que tem aluno que vai para a escola para comer, tem aluno que chega em casa e não tem nada. Então, eu gostaria, e nessa liderança do Lucas, eu sei que ele é um jovem, vou falar jovem, porque ele é até mais novo que eu, ele está a finco, não vai deixar fechar junto com a Cristine, junto com a Câmara, a gente tem certeza, junto com o deputado Paulo Biak, não podemos deixar, não é só fechar uma escola, é todo um sistema, toda família, tem muita família que depende daquilo ali, tem muita mãe que sai que sabe que o filho está bem olhado. Então, não fechar a mente da escola do Almaro Campos, essa é a importância, essa é a primícia, e parabéns, é união, é professor, é pai, é aluno, é gente falando com sentimento, é isso que é importante. E assim, Lucas, pode contar com a gente, Cristine, a Câmara, que a gente está junto, e não posso falar esse nome do deputado Paulo Biak, pode contar conosco, que se Deus quiser, vai ter uma vitória muito grande e a gente vai poder comemorar muito ainda. Obrigado a todos. Eu vou dar a palavra agora para o Breno Monteirani, que é da Defesa Civil, que fez o laudo para a gente ouvir ele e eu, em sequência, apresentar a nossa proposta para o Estado, para a gente ouvir também a superintendência, a SES, e a gente fazer a discussão. Obrigado. Bom dia, bom dia a todo mundo aqui presente, as autoridades aqui presentes, deputado Lucas, Cristine. No dia 17, na semana passada, o tenente do sexto pelotão de bombeiro lá, de Oliveira, nos chamou, nos convocou para fazer uma vistoria na escola estadual Mário Campos e Silva. É uma construção antiga, constatamos que é uma construção antiga, de 1928. Ela é de 1928. A base é construída de pedra, o alicerce de pedra, as paredes de alvenaria reforçada. É uma construção grande, de 3.629 metros quadrados. Então, na primeira visita, a gente deparou com algumas avarias devido ao tempo. Surgiram algumas outras dúvidas. A gente voltou no dia seguinte com outro engenheiro. No primeiro dia, a engenheira responsável com o caso, a Alessa, fez o acompanhamento conosco. E, no dia seguinte, eu levei um outro engenheiro, que surgiram algumas dúvidas. E constatamos que o prédio, sim, é um prédio antigo, que existem algumas avarias pontuais a serem arrumadas, mas que não tem risco eminente de queda. Existem, sim, alguns reparos a serem feitos, mas que isso não acarreta no fechamento de uma escola, uma escola importante para a comunidade, uma escola ali que comporta, hoje, atualmente, 700 alunos. A gente não visa só a parte educacional, mas a parte social, a integração desses alunos com a sociedade. Como já foi falado aqui várias vezes, a comunidade precisa dessa escola. E eu venho aqui, junto, à frente do Corpo Técnico da Defesa Civil, atestar que alguns pontos a serem reparados, mas que a estrutura não tem risco eminente de colapso. E é isso. Obrigado. Bom, pessoal, então, gostaria de voltar na apresentação para mostrar para vocês a proposta que eu gostaria de fazer com o Estado sobre o não fechamento da escola Mário Campos e Silva. Me chamaram a atenção aqui que, na hora que eu estava falando, antes eu falei SESC, a Secretaria de Estado de Saúde, é porque saúde entra na cabeça da gente e não sai. Então, me perdoe, que é a Secretaria de Estado de Educação. Bom, então, o projeto de leitar já está protocolado na casa, que é para a gente passar todo o imóvel para a Secretaria de Estado de Educação, para que eles possam fazer a reforma. Então, esse passo, nós vamos vencer ele aqui dentro da Assembleia. Vou conversar com o presidente da Assembleia para a gente acelerar isso aqui o mais rápido possível, para que a gente acelere os recursos e as estratégias de reforma. Pode passar? Bom, aqui a nossa proposta, que também é uma sugestão do próprio DR, que é o setor responsável por executar obras no Estado. Ele fez duas propostas. Uma proposta é a construção de uma escola modular no fundo do Mário Campos e Silva, que fica atrás, vocês podem ver na imagem, onde a gente tem aquele desenho branco. Nós estamos sugerindo, a gente apresentou até para a vice-presidente, a Lázara, para que essa escola modular seja construída ao lado da quadra, coberta, onde vão ter dez salas. E o que isso significa, pessoal? A proposta é que o Estado de Minas Gerais envia recursos para a prefeitura ou o próprio Estado fazer a construção dessa escola modular. O Mário Campos e Silva funcionam e continuam com os mesmos alunos, tudo da mesma forma, até a construção dessa escola modular, que é do lado. O Estado já fez esse plano em algumas escolas estaduais e deram certo. É uma estrutura provisória. Para quê? Para que a gente realoque todos os alunos que estão no prédio original e passem para o mesmo terreno do Mário Campos e Silva, que é o nosso desejo, que nenhum aluno do Mário Campos e Silva saia do Mário Campos e Silva. Essa é uma grande proposta que a gente pode avançar aqui. Então, a gente faça a construção do lado. Na quadra que é descoberta, eu já joguei bola lá, tem um espaço que já é plano, que acelera a construção. A gente viu essa escola modular sendo construída entre 30 a 45 dias. Então, significa que nós temos um prazo curto, mas possível, de executar essa obra ainda do final desse ano ou para que, no começo do ano que vem, em janeiro, já esteja pronto para a gente receber esses alunos. Então, esse é um pedido, um dos pedidos que eu faço à Secretaria de Estado de Educação, como proposta. Pode passar. Não, pode voltar aqui. Eu vou citar os outros pontos aqui, que eu acho que é importante. Quando os alunos estiverem nessa escola modular, o Estado envia recursos, aí a gente procura a melhor forma, que seja mais rápido, tanto do Estado, pelo DR ou pela Prefeitura, realizar toda a reforma da escola Mário Campos e Silva, atendendo às exigências, tanto da vigilância sanitária, quanto dos critérios educacionais, de acessibilidade, espaço, segurança estrutural do telhado, reforma, enfim. Que a gente consiga fazer toda a reforma necessária e a gente ter para o Estado, vamos utilizar esse termo, porque hoje é da FEMIG, um equipamento que vai poder servir ainda mais todos os alunos. Um outro ponto importante, que não está na apresentação, que eu gostaria de pedir também ao Estado, para que a gente solicite, de forma administrativa, e a gente tenha, de forma reconhecida, que o Mário Campos e Silva tenha reconhecido pela Secretaria de Estado de Educação o ensino médio possível nessa escola. Esse é o caminho construído para o futuro do Mário Campos, para que as nossas conversas, as nossas falas não sejam de forma leviana, que a gente esteja construindo uma escola para as próximas gerações. Então, esse também é um pedido que eu tenho para fazer, e que, se essas duas propostas, da escola modular, da reforma da escola, do prédio principal, do reconhecimento do ensino médio, seja acatado pelo Estado aqui agora, que faça um compromisso público de que não haverá transferência de nenhum aluno enquanto a escola modular não estiver pronta. Se atrasar a obra ou algum processo administrativo, a escola Mário Campos e Silva continue no local onde está. Então, esses são os nossos pedidos, e espero, encarecidamente, que o Estado, a superintendência, atenda a essa nossa reivindicação. E gostaria, pode passar a apresentação, de solicitar ao Fernando Antônio França, ao Gustavo Lopes, que está aqui, e também à Luísa Amélia Cambraia, que vocês façam o que eu sinto dentro do meu coração. Ali está escrito, tem a foto da escola, escrito, família Mário Campos e Silva. Então, eu venho aqui convidar vocês do Estado, humildemente, para que vocês façam parte dessa família que só quer ver o bem de todo mundo. Obrigado. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Estado. Quem prefere falar primeiro? Gustavo? Com a palavra, Gustavo Lopes, que é o subsecretário de Articulação Educacional do Secretário de Estado de Educação. Bom dia a todos, bom dia a todas. Inicialmente, eu queria prestar, eu acho que é importante utilizar nesse momento, prestar em nome da Secretaria de Estado de Educação, em nome do nosso secretário, Igor Alvarenga, toda a minha solidariedade à deputada Lohana. Deputada Lohana, membro titular dessa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Não só ela, mas todas as demais deputadas, vereadoras, pelas ameaças sofridas nos últimos dias e que realmente todas essas ameaças sejam investigadas com agilidade e com toda a clareza possível para que, de fato, essas pessoas possam ser punidas efetivamente. A gente, enquanto Secretaria de Estado de Educação, enquanto Governo do Estado de Minas Gerais, não compactua com qualquer hostilidade a nenhum ser humano. E, de fato, é importante com que isso seja acompanhado de perto pelas autoridades competentes. E eu gostaria de ressaltar isso nesse ambiente aqui, ainda mais considerando que a deputada Lohana faz parte e é membro titular dessa comissão como deputado estadual. Feito essa minha primeira fala, eu preciso agradecer o deputado Lucas Lasmar, agradecer também aos demais deputados desta comissão, aos vereadores, à Prefeitura Municipal de Oliveira, e também deixar um carinho especial a cada servidor e a cada servidora da Escola Estadual Mário Campos e Silva no município de Oliveira, que estão acompanhando aqui, remotamente, ou que, inclusive, estão presentes aqui nessa audiência, debatendo o futuro dessa escola e como podemos, de fato, melhorar a organização e a segurança dessa escola para o município de Oliveira. Eu também queria destacar, em nome da nossa superintendente regional de ensino, a Luísa, destacar o compromisso de cada servidor e de cada servidora da Superintendência Regional de Divinópolis, que, inclusive, alguns aqui estão presentes, pelo compromisso de cuidar de não só da Escola Estadual Mário Campos e Silva, mas de mais de 125 escolas estaduais na região de Divinópolis, na região de Oliveira, em todos os municípios adjacentes do nosso Centro-Oeste Mineiro, para, de fato, garantir e representar muito bem todos os recursos, todos os projetos, todas as ações necessárias para o melhor processo de ensino-aprendizagem para os nossos estudantes, garantindo, inclusive, toda a infraestrutura necessária para as nossas escolas. E aí é importante ressaltar todos os investimentos que estão sendo feitos em relação à infraestrutura, não só no projeto Mãos à Obras, mas todas as questões emergenciais que se fazem necessárias, considerando a necessidade, justamente, de garantir o melhor atendimento para os nossos estudantes, nos melhores espaços, com a melhor infraestrutura, considerando, inclusive, que alguns prédios, como o próprio prédio escolar da Escola Estadual Mário Campos e Silva, exige algumas particularidades, exige algumas questões específicas em um olhar mais atento da gestão da escola, um olhar mais atento da Superintendência Regional de Ensino, um olhar mais atento da Secretaria de Estado de Educação, por ser um prédio histórico, um prédio tombado, um prédio antigo, que demanda uma manutenção específica para aquela que é regra, que é o padrão das nossas mais de 3.424 escolas estaduais distribuídas por todo o Estado. Então, é importante que, nesse primeiro momento, também tenhamos consciência da infraestrutura específica exigida para essa escola e para o atendimento dos estudantes, para a segurança dos nossos servidores. E, nesse ponto, eu gostaria de destacar que toda a nossa organização escolar, estamos agora, estive nessa casa, inclusive, algumas semanas atrás, apresentando um pouco desse processo de plano de atendimento, esse processo que a Secretaria, de forma, inclusive, antecipada, tem feito no que se refere à nossa preparação para o ano letivo de 2024. Estamos hoje, no dia 25 de agosto, já discutindo, e que bom que podemos estar aqui e em outros espaços, inclusive, estivemos já no município de Oliveira, já recebemos também a prefeitura e os servidores da Prefeitura Municipal de Oliveira para discutir a nossa organização escolar para 2024. E esse, sim, é um tema muito relevante para a gente justamente entender como atender, como oferecer o melhor atendimento possível para esses mais de 500 estudantes da Escola Estadual Mário Campos e Silva. E uma coisa que o deputado falou muito bem, e todos aqui também comentaram, os vereadores, os servidores, as professoras, é que, de fato, a gente precisa garantir a segurança. A segurança para que os nossos estudantes que chegam tão cedo, que, inclusive, almoçam nas nossas escolas com uma merenda de qualidade, com todo o carinho das nossas ASBs, que, com certeza, estão preparando a melhor alimentação com todos os recursos necessários, graças a Deus, a gente pode falar isso, a gente, de fato, tem que pensar na segurança. E aí, com um diálogo muito democrático com o deputado, o deputado procurou o governo do Estado, procurou a Secretaria de Estado de Educação, procurou a Secretaria de Estado de Governo, para a gente pensar na melhor solução posto o desafio que está colocado. a gente tem um prédio que necessita de algumas intervenções, por mais que a Secretaria encaminhe recursos para a caixa escolar, recursos de manutenção predial, recursos de manutenção e custeio, são necessários, não é, Lázaro? São necessários alguns recursos específicos. É necessário a execução de projetos específicos, inclusive, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens, que é responsável por obras públicas no governo do Estado. Então, é importante a gente entender e fazer uma análise muito criteriosa. E aí, deputado, de antemão, eu já coloco aqui, em nome da Secretaria de Estado de Educação, a nossa equipe, nossa equipe de engenharia, nossa equipe de infraestrutura, e eu tenho certeza também que a equipe da Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis se coloca à disposição para que a gente consiga encontrar a melhor solução, o melhor atendimento possível em termos de construção, em termos de manutenção para essa escola. De fato, garantindo, acho que uma premissa essencial, e eu tenho certeza que grande parte aqui vai concordar comigo, garantindo que a escola permaneça no terreno em que ela hoje está, justamente para conseguir atender os estudantes daquela região, a comunidade escolar que está colocada lá há mais de 50, há mais de 60 anos, e a gente consiga, de fato, prever e executar um planejamento adequado para a infraestrutura dessa escola. E aí eu reforço aqui o meu compromisso de uma análise técnica criteriosa por meio da Secretaria de Estado de Educação, executando ou não, mas executando diretamente ou não, como o senhor também disse, poderá ser executado pela Prefeitura Municipal de Oliveira por meio de recursos do Estado, mas, de fato, a gente conseguir avançar nesse diálogo, diálogo esse feito nesses últimos dias, que nos mostram a solução, a solução como colocada na apresentação, aproveitarmos a área útil do terreno da escola, localizado no mesmo bairro, e garantimos com que todos os estudantes que estudam atualmente no ano de 2023 tenham um atendimento naquele espaço, naquele prédio escolar, de forma complementar e de forma temporária, com uma estrutura modular totalmente adequada no ano de 2024. essa premissa, eu estou aqui, de fato, garantindo isso para todos vocês, pensando na segurança adequada, em toda a grandiosidade que é aquele prédio escolar, a gente, de forma complementar, de forma adjacente, dentro do terreno disponível, e eu ainda não fui visitar a escola estadual Mário Campos e Silva, mas eu já pedi para que minha equipe, minha equipe já foi, minha equipe já visitou, inclusive foi muito bem recebida, queria agradecer à vice-diretora também pela receptividade na escola, e a gente conseguiu, a pedido do deputado, construir uma solução adequada dentro da melhor organização possível e para atendimento, não é, Andréia? Para atendimento dos estudantes daquela região. Então, nesse sentido, eu queria manifestar aqui, manifestar aqui para vocês a manutenção da escola na melhor condição possível disponível entre acordo do governo do Estado com a Prefeitura Municipal de Oliveira, garantindo o atendimento aos estudantes que hoje estão lá naquela escola. Desde já me coloco à disposição para esclarecer todas as dúvidas e passo a palavra aqui, se o deputado me permitir, para a nossa superintendente regional de ensino. Sim. Gustavo. Com a palavra à superintendente Luísa Amélia Cambraia. Combraia. Coimbra. Desculpa. Desculpa. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, na pessoa do deputado, Lucas Lasmar, que eu conheci recentemente. Prazer. Prazer. Eu faço... Nesse momento, eu gostaria de falar sobre a importância desse, como a Lázara bem colocou, da união de todos em prol de um mesmo objetivo. Acho que momentos como esse devem ser considerados memoráveis e devem ser repetidos várias vezes. Todo mundo, de forma democrática, de forma participativa, sem partido, sem ideologia. Nossa bandeira, o nosso partido é a educação. E aí, a gente vem colocar, eu gostaria de enfatizar que a preocupação da superintendência de Estado, da superintendência regional de ensino de Divinópolis, juntamente com a secretária de Estado da Educação, é realmente a estrutura física do prédio, que a gente sabe que não está adequada, a gente sabe que a gente precisa da reforma de um prédio, as dificuldades, as dificuldades preliminares, que realmente o terreno não é nosso, o deputado já se colocou ali que vai entrar em contato com a FEMIG, o prédio pertence à FEMIG, eu já conheço essa escola há muitos anos, estou vendo os rostinhos aqui de todo mundo, Marlene, que está ali quietinha, que já me ajudou muito na escola do Dr. José Maria Lobato, eu tenho 27 anos, na verdade, de efetivo exercício no Estado, então, eu sou funcionária de carreira da superintendência regional de ensino, então, estou vendo aqui a Celeste, que falou, estou vendo a Marta, estou vendo o professor de educação física dos Gengues, então, assim, são rostos que, rostinhos aqui que fazem parte do meu dia a dia, fazem parte da minha vida, gostaria muito de agradecer a prefeita, que tem sido uma parceira nossa da superintendência, minha querida Andréia, secretária municipal, a AMIG, secretária municipal de educação, a Bia, Marilda também, que é uma companheira, ela está sempre com a gente de Vinópolis, a gente discute de forma muito democrática, a gente tem chegado a grandes saídas, a grandes parcerias, não é, Marilda? Graças a Deus, estou caminhando tudo bem. Gente, na verdade, eu fico muito feliz, eu fico muito feliz com tudo isso que está acontecendo hoje, de ver a Câmara Municipal, de ver os deputados, de ver os meus colegas aqui, o meu chefe, Gustavo Pedroso, o Fernando, a Lázara, que é uma amiga assim, não é Lázara? De muitos anos. De muitos anos. como eu falei, a Lázara já foi diretora do Margarida, que já foi uma escola nossa, agora está vice lá. E eu gostaria de lembrar do Dionísio, gente, a gente não falou do Dionísio, e aí ele ia ficar muito bravo. O Dionísio é o diretor da escola, da escola estadual, Bário Campos, o Dionísio está no sexto mandato, então, essa escola também, eu gostaria que a gente desse uma salva de palmas para o Dionísio. O meu abraço carinhoso e, assim, eu saio dessa reunião hoje muito tranquila, muito tranquila por quê? Porque eu sei que vocês vão sair daquele espaço precário, que a gente tem alguns pontos já de interdição. Quando falava de fanfarra, o lugar que está a fanfarra, igual a Lázara, me falava assim, é a melhor fanfarra de Oliveira, mas a gente vê que a gente não tem um espaço legal para manter ela, então, a gente está perdendo alguns dos aparelhos. E aí, o pedido de vocês, a minha vontade, que era de reformar a escola, foi, graças a Deus, foi aceita, isso foi construído a várias mãos aqui na Secretaria de Educação, graças à provocação do nosso deputado, Obrigado, viu, Lucas, prazer te conhecer, e assim, muito aberto ao diálogo, que a gente tenha muita parceria aí de agora em diante. Amém. E dizer isso, gente, a superintendência que a gente queria era isso mesmo, é garantir para todos os funcionários, para todos os alunos, um local de qualidade, dignidade, e vocês, de agora em diante, todo mundo permanece no mesmo espaço, vai ser construído as salas modulares, então, assim, foi feito o melhor. Então, meu abraço carinhoso a vocês, um bom retorno a todos que viajaram, e contem sempre com a superintendência regional de ensino de Divinópolis, nossas portas estarão sempre abertas. com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Eu pedi ao deputado a gentileza para que eu possa fazer uma pergunta para eu entender algumas questões aqui, que a fala do governo eu consegui ouvir integralmente. Mas eu queria também me justificar com vocês, porque eu abri a audiência, encaminhei a presidência dos trabalhos para o deputado do Lucas Lasmar, me ausentei por alguns momentos, porque essa é uma das consequências quando nós, mulheres, sofremos violência política de gênero. Nós, mulheres, quando sofremos ameaça, passamos a gastar parte do nosso tempo, que eu deveria estar aqui integralmente, sem sequer me levantar. Mas eu tive que já tomar todas as providências, fazer boletim, verificar as condições de escolta, enfim. Aí, o tempo que a gente deveria estar cuidando do trabalho parlamentar, nós, mulheres, temos que, gastar esse tempo, assim como a deputada Bela, a deputada Luhana, que foram deputadas já ameaçadas antes dessa minha ameaça que foi hoje, eu tenho que gastar uma energia, que eu deveria estar aqui integralmente, eu tenho que gastar cuidando dessas coisas. Então, eu queria justificar para vocês, mas eu fui acompanhando de onde eu estava, que também está tendo a transmissão, a audiência e a luta importante da comunidade. mas eu queria, não sei quem pode me responder, como vocês souberam do fechamento da escola? Como é que souberam? Como é que essa informação chegou à escola? Porque, pelo que eu vi até agora, parece que essa informação nem existe, do jeito e da forma como foi dito aqui, mas como foi dito a vocês? A superintendência? Não. Pode responder. Ah, ela vai me responder. Como é que vocês souberam do fechamento da escola? Foi pelo plano de atendimento. Então, a nossa superintendente numa reunião com o nosso diretor, aí ela passou essas informações para nós no dia 9 de agosto. Explicou toda a situação, explicou para nós que tentou de várias maneiras alocar prédio para fazer a nossa mudança na cidade, mas que no bairro e realmente não tem. No bairro não tem nenhum local específico para nos atender. E aí, isso foi informado do fechamento e reunião sobre o plano de atendimento. É, no dia 31, que a escola encerraria suas atividades no dia 31 de dezembro. Ah, está bem. Eu fiz essa pergunta porque posicionamento... Online. Nem tiveram na escola. Nem esse respeito, de ir à escola e conversar. Tudo bem. Eu queria fazer esse pedido de esclarecimento porque o governo vem aqui... Ô, Bia... E tem uma... Oi, querida, sim, Cláudia. Só te interromper um pouquinho. Por favor. No mês de julho, a superintendente e sua equipe, a Luísa, ela esteve lá na escola, só que foi justamente naquele período que a gente tem de 15 dias de recesso e nós não estávamos lá. Aí ela foi, mas depois ela notificou, conversou com o diretor por telefone, ela foi fazer uma vistoria lá na escola, foi quando ela constatou os problemas que precisava, avisando a segurança dos alunos. Só que assim, foi um baque, igual nós estamos aqui por causa do baque, mas é porque a gente não esperava essa notícia de espetão. É isso. É isso. A minha pergunta foi exatamente para isso, porque eu tinha as informações pela escola, mas a forma como o governo se comportou até aqui é como se nem existisse. Está todo mundo feliz que vamos resolver tudo, mas a felicidade pode ser agora, quando vai ter a palavra final. Não, não fecharemos a escola, sim, todos os encaminhamentos propostos pelo deputado serão feitos e a escola continuará feliz, normalmente. mas não dá para ainda ter esse momento da felicidade, porque todo mundo elogiando, todo mundo, é bonito isso, mas primeiro coloca o pânico, primeiro coloca o desrespeito à comunidade, de fazer uma informação de fechamento da escola, e agora está todo mundo feliz. Eu acho que todo mundo, as pessoas que importam, ficaram felizes quando nós ouvirmos o encaminhamento final, porque até o momento... Isso, e preferencialmente por escrito, organizado, não em reunião online, não por telefone, porque nós estamos na gestão pública, e o princípio da gestão pública, além da transparência, da impessoalidade, todos aqueles requisitos da legalidade, administração pública, as coisas precisam estar formalizadas, inclusive. Educação tem muito telefone sem fim, não sei se vocês já brincaram disso na infância, mas tem uma dinâmica de telefone sem fio, que quando chega no final... Não, mas não foi isso que eu falei. Mas, se você topa brincar de telefone sem fio, você está correndo risco do que vai acontecer entre o início e o final da brincadeira do telefone sem fio. Aliás, a brincadeira é exatamente essa, é saber o que chegou no final, diferente do que do começo. Então, a educação não é lugar para brincar de telefone sem fio, é lugar para tratar as coisas com respeito à comunidade escolar. Me permita só, então, essa consideração, deputado Lucas Lasmar, porque quando o governo vem aqui, eu não quero atrapalhar nada, não quero atrapalhar nenhuma negociação em curso, mas, quando o governo vem aqui, ele sempre fala que conversa. Quando o governo vai nas audiências, no interior, sobre o projeto Mãos Dadas, ele sempre fala que está em diálogo com as comunidades escolares, e nunca real, porque, quando você pergunta se foi na sua escola, ir na escola, no recesso, não iria ir à escola. Ir na escola é com o coletivo, por favor, marque uma reunião com os quantos funcionários tem em escola? Com 90. Marque uma reunião com os 90 servidores que eu preciso fazer um comunicado a esses servidores. Por favor, convoque uma reunião geral de pais, pais, mães, tios, comunidade, para que eu informe a essa comunidade os problemas que nós estamos enfrentando e a falta de solução que nós não temos. Esses procedimentos, eles não acontecem, mas há uma felicidade maravilhosa aqui, que eu espero que vocês saiam daqui felizes com o não fechamento da escola, com a revogação dessa decisão de que a escola terá que fechar no dia 31 de dezembro, e os encaminhamentos todos pertinentes à infraestrutura com a escola viva, com a escola atendendo a sua comunidade. Acho, deputado Lucas Lasmar, que se as coisas não forem encaminhadas conforme o desejo da comunidade escolar, além dos requerimentos para encaminhamentos que votamos na próxima reunião, também uma visita técnica da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Às vezes, nós conseguimos fazer essa articulação aqui para ir em loco, sem que seja no recesso escolar, para fortalecer a luta contra o fechamento da escola. Mas eu tenho fé e uma pontinha de felicidade que isso não será necessário, que o governo vai sair dessa audiência nos dizendo que a escola não fechará e, sim, vamos adotar todas as providências necessárias. eu tenho fé e felicidade de que isso aconteça aqui. Obrigada, presidente. Com licença, eu gostaria só de... só esclarecer uma coisa aqui para a Bia. Pode sim, Lássia. É o seguinte, nós sempre, da parte da SR de Vinópolis, nós sempre tivemos muito apoio, em geral, da SRE, não do pessoal lá. inclusive, a Luísa, ela queria ter feito essa reunião presencial, mas o nosso diretor ia fazer uma cirurgia de catarata, de cataratas, não, de laser, sério, ele está licenciado, por isso que ele não está aqui também. Então, assim, que teve esses desencontros, talvez, da reunião ter sido online, e, por isso, talvez, o nosso susto, mas, assim, foi por agendas contrárias, foi por contratempo de agendas. Queria deixar isso aqui claro. Obrigada. Então, é importante a gente destacar a questão da... Do momento que houve a informação do fechamento da escola, a gente recebeu o encaminhamento da própria escola, da prefeita, da secretária de educação, dos vereadores, de toda a classe de professores, alunos, a gente sinalizou para o governo a possibilidade de conversa, porque a gente sabe da força que o Estado tem de fechar a escola. A gente sabe que ele está com a caneta na mão. Então, desde o momento que a gente começou a fazer a conversa, houve a sinalização da possibilidade de resolver o assunto. Aí nós provocamos a audiência e eu concordo com as palavras da Bia em alguns pontos, mas a gente veio aqui realmente para ouvir da boca do pessoal do Estado de que o que eles falam para nós é realmente o que vai acontecer. Nós vamos fazer um encaminhamento aqui formal do que nós queremos. Eu vou ler para vocês, para a gente deixar isso público, o nosso compromisso, e, claro, de ouvir do próprio Estado, uma audiência pública dentro da Casa do Povo, na frente dos professores, na frente dos pais de alunos e alunos, de que realmente a nossa conversa é real e de que a escola não vai fechar. Então, eu vou passar a palavra para o Fernando, daqui a pouco... Deputado, posso pedir a palavra? Deputado, posso? Podemos só dar a palavra para o Paulo? Porque aí a gente já... Para que ele finalize já a ideia deste assunto. Só uma frase. Beatriz Serqueira, por favor. Sim. Marielle Franco, nunca mais. Deus está com você. Marielle Franco, nunca mais. E, governadora, Beatriz Serqueira, na próxima gestão. Eu quero ficar viva até lá. Eu quero ficar viva desde o início. Com a palavra, Gustavo Lopes. Deputado, é importante só fazer uma menção aqui, nessa fala, que a gente já... Na fala... Vou fazer uma menção em relação à minha fala? Não, em relação à discussão. Em relação à discussão, só uma questão complementar. a Secretaria do Estado de Educação está justamente no momento de plano de atendimento. E eu acho que é uma questão conceitual que é importante a gente trazer, uma questão técnica. Até estive, não é, Marilda? A gente esteve conversando nessa semana com o próprio sindicato, apresentando um pouco como se dá o processo de plano de atendimento e a Superintendência Regional de Ensino, não só a Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, mas todas as nossas 47 Superintendências Regionais de Ensino precisam, de fato, fazer propostas em relação ao atendimento escolar. A gente tem aqui equipes técnicas que, de fato, entendem, junto com a comunidade escolar, junto com cada diretor de escola, com cada vice-diretor de escola, como a gente vai organizar o plano de atendimento escolar para o ano seguinte, com a continuidade do fluxo, com a continuidade das turmas. E aí, de fato, quando a Superintendência vai nos meses de julho, nos meses de agosto, antecipadamente, conversar com a escola para verificar como vai se dar esse atendimento, é uma prerrogativa, justamente, da Superintendência. E estamos agora, nesse momento, até meados de setembro, fechando justamente o que se dá em relação ao plano de atendimento. Então, aquilo que efetivamente tenha sido uma sinalização, como o próprio deputado disse, ou uma proposta, como foi dito aqui por alguns de vocês, não se concretizou. então não há o que se falar em fechamento, ou encerramento, ou paralisação da Escola Estadual Mário Campos e Silva, até porque o governo do Estado, não só para a Escola Estadual Mário Campos e Silva, mas está finalizando ainda toda a etapa de plano de atendimento, e ainda temos tempo, temos cronograma para isso. Então, nenhuma decisão em relação a nenhuma Escola Estadual de fato foi tomada e foi oficializada, e estamos agora de forma coletiva, junto com as escolas, os diretores, inclusive, Lázaro, vão validar o plano de atendimento até o dia 29, até o dia 29, depois as regionais têm um período específico para essa validação, e, por fim, cabe ao órgão central da Secretaria de Estado de Educação, com base na opinião do diretor da escola, com base na opinião da Superintendência Regional de Ensino, concluir essa etapa para a melhor organização escolar para 2024. Obrigado. Eu vou tomar a liberdade, deputado, de fazer esse recorte da fala da Secretaria de Estado da Educação e divulgar em todos os meus grupos do WhatsApp, porque essa não é a realidade. Não tem diálogo nem construção com as escolas. E aí o diretor não tem, na maioria da rede estadual, não tem o direito de não concordar com o plano de atendimento. Enquanto nós estávamos iniciando essas atividades, o presidente da Câmara Municipal de Capelinha estava me aguardando aqui para me contar que, mesmo depois da Câmara Municipal não aceitar a adesão ao projeto Mãos Dadas, não aceitou, os anos iniciais de Capelinha estão terminando sem que a escola tenha o direito de continuar suas matrículas no ano que vem. Ninguém foi, em nenhuma escola de Capelinha, construir plano de atendimento. Então, não existe construção de plano de atendimento. cai todo dia, na minha cabeça, dezenas de mensagens de municípios que não estão aderindo ao plano de atendimento e aí eles fazem a punição. Você não adere e não vai ganhar os milhões? Lá em Capelinha, agora, o troco é de 20 milhões de reais? Como Capelinha não aceitou o Mãos Dadas, a punição é encerrar os anos iniciais pelo plano de atendimento, o que é uma ação ilegal. É ilegal. A legislação estadual estabelece critérios. Vou aproveitar para esclarecer, deputado. A legislação estadual estabelece critérios para descentralização de matrículas. Não é só Mãos Dadas. Qualquer descentralização de matrículas precisa de prévia aprovação da Câmara Municipal. Então, quando o Estado vai fechando as portas das suas matrículas, ele precisa, e, portanto, a responsabilidade se tornará do município, tem que ter prévia autorização legislativa. Então, é importante esclarecer, porque o diretor não concorda com o fim das matrículas na sua escola. Ele não tem a opção de não concordar. Então, é uma briga que é desigual na relação de poder, hoje, cada vez mais centralizada na cidade administrativa. Então, é importante pontuar a realidade sobre o plano de atendimento da maioria da rede. Que bom que, nesse caso, o processo de diálogo está em curso pela iniciativa da mobilização da comunidade e pela iniciativa da mediação do deputado estadual Lucas Lasmar e por uma cidade inteira que se movimentou contra o fechamento da escola. Agora, há que se falar em fechamento, sim, porque aí é sempre aquela ideia que estamos mentindo quando trazemos. Porque foi dito em reunião do plano de atendimento. Por isso, gerou uma reação que chegou ao deputado majoritário da região, que, junto com a comunidade, começou a se organizar e um dos resultados dessa organização é essa audiência. Se não existisse a informação do fechamento da escola, essa audiência não estaria acontecendo. O deputado Lucas Lasmar não estaria em tratativas, em negociações para que as coisas fossem resolvidas. Porque aí trazemos a demanda para a comissão e ficou parecendo que não existiu, não há que se falar. É claro que há. Porque, se não houvesse a definição, que não foi por ofício, etc., mas que foi informado no plano de atendimento, o diretor da escola tem o direito de dizer não, não concordo. Não tem, gente. Não tem. Por isso, essa audiência e por isso, a importância da articulação que o deputado Lucas Lasmar está fazendo. Sugiro, deputado, inclusive, que agora passemos aos encaminhamentos, à fala da Secretaria de Estado da Educação também. Não sei se o Fernando vai trazer alguma contribuição, se trará, que é sempre muito bem-vindo na construção dos debates aqui da comissão, para a gente ver os encaminhamentos finais. Tudo de bola. Com a palavra, Fernando Antônio, assessor de relações funcionais, a secretária de Estado de Educação. Bem, gente, bom dia, na realidade, quase boa tarde. Eu só vou fazer aqui, na realidade, depois de toda essa nossa discussão, que eu acho que é super válida. Deputada Beatriz sabe que eu conheço um frequente semanal da comissão de educação, de alguma forma. sempre faz debates. Não era nem para eu estar aqui na mesa, mas queria colocar que realmente a gente teve essa conversa sobre o plano de atendimento no dia 9 de agosto. Eu acho que todos aqui têm ciência do estado da escola, o estado físico de infraestrutura da escola, a necessidade de realmente a gente fazer uma reforma mais abrangente do que a própria manutenção e custeio que é repassada, ou mesmo uma reforma via caixa escolar da escola. Então, essa reunião foi feita no dia 9. O deputado Lucas Lasmar, logo na semana seguinte, e aí, se eu tiver que chamar minha minha equivocada, se eu me corrija, procurou o secretário Gustavo Valadares para poder tratar sobre esse assunto, que pediu que o deputado fosse prontamente atendido pelo secretário Igor, e assim foi, a gente fez um encaixe, na realidade, mais do que encaixe, o Igor já chegou e falou assim, olha, eu estou recebendo, acompanhem. Tivemos uma primeira conversa na quarta-feira da semana passada, em que foi abordado o que a secretaria tinha de impressão das nossas análises, o deputado também tinha, junto com a Defesa Civil, feito uma visita, também demonstrou as impressões dele do que poderia ser feito, e, a partir daí, a secretaria se debruçou um pedido do deputado Lucas Lasmar, que veio por intermédio do secretário Gustavo Valadares, para a gente encontrar uma solução, não vou dizer nem do fechamento ou não fechamento, mas da comunidade escolar que estava ali na comunidade. Logo na quarta-feira, a gente já informou, quarta-feira, não se não me engano, quarta-feira dessa semana ou terça-feira, entrei em contato com o deputado, e a gente informou que a escola, não havia nenhuma possibilidade de fechamento da escola. Então, isso, não existe essa possibilidade de fechamento da escola, isso já foi comunicado, inclusive, pelo próprio deputado em suas redes sociais, e eu venho aqui nesse reafirmar o que o deputado já afirmou, e eu tenho certeza que o deputado não seria aleviado de fazer essa afirmação, se não fosse eu mesmo e o próprio secretário Igor em um telefonema com o deputado, a gente já informou que não, e a gente fez essa discussão ao longo da semana. A alternativa que a gente encontrou nas nossas discussões, o deputado demonstrou para a gente que não seria o melhor, o suficiente ali para a comunidade, e o deputado tem tido essa conversa com a direção da escola, com a comunidade escolar como um todo, por ser um deputado majoritário do município, ele tem conhecimento profícuo sobre o município, então a gente fez essa discussão, tivemos reunidos ontem novamente para a gente pensar em alternativas em cima disso, e o que a gente encontrou de alternativas é um consenso que todos nós temos é que o prédio necessita de uma reforma estrutural, eu acho que isso é um consenso, talvez, e aí, eu acho que o que gerou o burburinho é o prédio precisa de uma reforma, portanto, nós vamos ter que interditar o prédio, nós precisamos, para a empresa entrar dentro do prédio, eu preciso que o prédio não esteja ocupado, a gente sabe que não é louvável que a gente tenha a comunidade escolar no mesmo ambiente onde está acontecendo as obras por um risco de integridade, inclusive física, dessa comunidade escolar, e foi isso que gerou o burburinho de que vai haver o fechamento da escola, a gente precisava realmente do prédio estar ali. Então, nesse ponto, a alternativa que a gente apresentou não foi, vou dizer que não foi acatada, mas não agradou ao deputado, e nós fomos discutir alternativas. E aí, a alternativa que a gente discute, em cima até dos próprios encaminhamentos que o deputado colocou aqui, o que a gente discutiu de alternativa é a possibilidade de construção de salas modulares, onde é que hoje tem as duas quadras, é essa discussão que a gente tem feito, e aí eu não vou se leveando de falar assim, nós vamos exatamente fazer isso, porque nós estamos na fase de construção, ninguém resolve isso de dois dias para cá, mas a alternativa, com 95% de certeza do que a gente vai fazer, contaremos, e aí eu peço aqui o apoio, a prefeita vai me matar agora, eu peço o apoio da prefeita aqui, no sentido de a gente viabilizar isso via prefeitura, porque a gente sabe que a gente tem mais de 3 mil escolas no Estado para poder, e aí a gente sabe da celeridade, da necessidade, e o apoio da prefeitura de ajudar a gente a fazer a construção dessas salas modulares de alguma forma, ali ao lado da escola, ou seja, no mesmo espaço físico da escola, a alternativa primeira que a gente tinha apresentado, foi até uma alternativa muito similar a que a Marilda apresentou, de alugar um prédio para que a escola, o deputado falou assim, não, a gente quer o pertencimento ali, e aí a gente, escutando isso do deputado, a gente procurou uma alternativa do terreno do deputado, não, não precisa ser na quadra, e falei, olha, a quadra é um lugar mais plano, a gente precisa para a gente fazer qualquer tipo de intervenção estrutural de um local plano, então, é o que a gente apresenta de solução aqui, da gente fazer isso, então, até o final do ano, a escola continua funcionando ali como está, a ideia nossa é que até janeiro de 2024, a estrutura modular esteja pronta para abrigar os alunos que hoje estudam na escola para que a gente realmente atenda ao pedido do deputado, enquanto isso, a gente vai fazer um andamento da reforma, e é uma reforma estrutural, não é uma reforma simples, é uma reforma estrutural do prédio, e a gente também tem conversa, isso vai acontecer via departamento de estradas e rodagens, isso vai acontecer via prefeitura, como é que a gente vai fazer isso, mas é importante a gente prezar, e aqui acho que a gente conseguiu chegar via deputado, a gente conseguiu chegar a um consenso de que é necessário a gente fazer a intervenção de reforma e é necessário manter a comunidade escolar o mais próximo possível, que no caso o mais próximo possível que a gente conseguiu foi exatamente ao lado do escola para poder não perder a raiz e a cultura que vocês tantos prezaram durante essa audiência, então, graças à intervenção do deputado junto ao governo do estado, a gente vem fazendo essa discussão já tem uma semana e meia praticamente para a gente chegar nesse compromisso público que aqui a gente coloca, e mais do que a minha própria escrita, está aqui a deputada Beatriz, já sabe das comissões que eu venho, que normalmente o que eu coloco aqui eu acho que eu nunca deixei de me comprometer e cumpri o que eu comprometo aqui. Então, Fernando, vamos para as respostas rápidas, não é? Então, nós estamos encaminhando aqui para todos que estão nos assistindo que nós vamos construir a escola modular e reformar a escola Amário Campos e Silva e que nenhum aluno será transferido para outra escola e que a escola não será fechada, é isso? Exatamente, a escola não será fechada, nós iremos, nenhum aluno sairá da escola, e a alternativa que a gente encontra é exatamente a construção da sala modular e o que a gente precisa fazer agora são os encaminhamentos técnicos de como fazer essa implementação. E reconhecer a escola como um ensino médio se Deus quiser pelo acesso. A ideia nossa é reconhecer isso já no prédio novo, dado que a gente vai estar em uma estrutura provisória enquanto o prédio está reformado. Então, a ideia nossa é fazer esse reconhecimento. Então, pessoal, nós podemos agora nos engrandecer, agradecer ao Estado, agradecer a vocês pela toda a mobilização. Eu acho que o nosso objetivo foi alcançado, agora nós vamos avançar de forma mais rápida possível o projeto de lei de transferência do imóvel para o Estado. O Estado aqui se comprometeu de mandar os recursos para a construção da escola modular, que a gente ouviu aqui que são dez salas, a gente fazer a reforma da escola, reconhecer o ensino médio e a gente seguir com a maestria a todos vocês. Eu queria, só para finalizar minha fala, se eu der conta aqui, cadê a ficha do pessoal? Não posso deixar de agradecer à Secretaria de Estado de Educação por atender a essa reivindicação, a forma como eu fui recebido. Esse é o meu perfil de diálogo, de construção, principalmente a todos que estão nos assistindo. Eu estou em um bloco de oposição, então isso mostra realmente a possibilidade do diálogo de a gente fazer essa construção, a gente conversa. Quero agradecer, em especial, a Gustavo Valadares por abrir as portas. Eu falei isso no Jornal O Tempo. Ele, sendo secretário de Estado e de Governo, eu tenho certeza que a relação vai melhorar para todos, tanto para a Casa da Assembleia quanto para o Governo. agradeço ao Igor, secretário de Educação, Fernando, Gustavo, a Luísa por estar aqui presente, mas quero agradecer especialmente a todos vocês que acordaram às 5 horas da manhã para estar aqui. Então, eu vou citar o nome de todos vocês, Alessandra Mendes, Nicásio, parabéns, Álvaro Silva Oliveira, Heloísa Aparecida, Marta Lula, Valéria Alessandra, Lúdia Aparecida, Teodoro, Lucas Vieira Matar, Eduardo Bruno Rezende, Luciana de Oliveira, Sueli Malta, Cristiane Brandão, Paulo Roberto, nosso professor, Silvana Silveira, Celeste Maria, Cristina de Lourdes Andrade, Jeanette Olinda, Paulo Henrique Soares, Paulo Igor Guimarães, Diego Henrique Salete, Raiane Fernanda Silva, Antônio Claré dos Santos, Gislene Mendes, Vander Machado, Marcos Henrique, Patrick Almeida, Patrícia Vitória de Oliveira, Eulaila Cristina, Odair José Dutra, Kennedy Cauã, Keuane Vitória, Mariana Vitória, Maria Betânia, Robson Patrick, Norvinda Maria Castro, Renilde Lázaro de Castro, Marlene Aparecida Santos. Então, pessoal, realmente, vocês fazem parte dessa história, eu tenho certeza que agora nós vamos fazer a construção e resolver esse grande problema. Agradeço a prefeitos, vereadores, a todos aqui da mesa, e esse é o nosso compromisso. E podem ter certeza que o Oliveira tem deputado estadual. Obrigado. E, pessoal, quero uma salva de palmas à Beatriz por me passar a presidência, minha primeira presidência. É uma honra estar aqui do seu lado. Eu só te via na televisão. Eu lembro uma vez, no plenário, eu até brinquei com ela assim. Nob, ficar perto de você, você é até um pouco estranho, porque é tão famosa que eu falo assim, no... Minha má fama não é. É. A boa fama. E... Com certeza, os vereadores, Prico, André, Silei, Ronaldo, Adilson Quilim, o Juninho Baleno pôde estar presente. E, para a gente finalizar e marcar a história, eu queria chamar todo mundo aqui na face para a gente tirar uma foto. Pode ser? Aqui na frente, só descer bem. Podem subir aqui também, pessoal. Vem para a Camarilda. Aqui atrás. Sentado, que aí os meninos ficam atrás da gente. Todo mundo está aqui sentado. A gente está sentado. Vamos passar o refeio, vamos rodar o Juninho para a foto e fazer parte da audiência. Não, não. Não agradece, vai lá dar. Vamos lá no filme. É paladar. Vamos deixar. Vamos gravar lá depois. Vem para cá. Faz o dobro. Acabou do perfeito. Você ia deixar o abraçoar meu deputado. E aí? Você vai me perfeitar. Acabou do perfeito. Acabou do seu lugar. Não tem, reta mais, vai caber todo mundo. Tem mais, pode ficar aqui também que saia. Não vai me deixar me dar. Se alguém quiser ficar aqui no rosto. Hã? Se o dinheiro vem, você não me preocupa, eu vou te passar. É o meu jogo. Vocês vão tirar? É o meu jogo. É o meu jogo. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.